Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública do Distrito de Canas Vieiras. Peço a todos que se assentem. Convido o secretário Michel Mitma para compor a mesa. Peço que o pessoal que estiver lá fora, adentro ao recinto, auditório, para acompanhamento da audiência, por gentileza. Boa noite a todos. Vou passar a palavra ao prefeito municipal de Florianópolis, Topazio Neto, para a abertura da audiência. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de pedir ao meu amigo Sardá, que está lá na porta. Sardá, se pudesse convidar as pessoas para entrar, só para a gente... Bom, muito boa noite. São 18h46, nosso horário é 18h45. Então, nós vamos iniciar a nossa... 17h, vereador Dinho, desculpa. Eu que olhei aqui errado. São 17h46, estamos no horário regimental, aqui para iniciar a nossa audiência pública. Essa audiência pública é parte do processo de revisão do plano diretor, conforme amplamente divulgado para todas as pessoas de Florianópolis. Essa é a nossa segunda audiência pública. Nós fizemos uma primeira audiência na quarta-feira, no Distrito do Ribeirão. utilizamos lá a nossa Escola do Futuro, na Tapera. Foi uma audiência bastante proveitosa, com muita participação da população, o que nos deixou muito satisfeitos. Não é diferente do que estou vendo aqui hoje, as pessoas estão chegando para participar da nossa audiência. Qual a importância da audiência para a Prefeitura? As pessoas me perguntam, prefeito, mas por que nós estamos fazendo as audiências? Primeiro, estamos fazendo as audiências por uma questão de um acordo com o Ministério Público, uma questão legal, mas, sobretudo, para possibilitar a participação da população nesse processo de construção de um marco regulatório para a ocupação do nosso território na cidade. Como que nós queremos ocupar o território em Florianópolis? A ocupação do território, ela leva em consideração diversos aspectos. Qual é o plano de mobilidade? Qual é o plano de saneamento? Como é que é o plano de abastecimento de água? E como que eu ocupo, sob o ponto de vista do plano diretor, as diversas áreas disponíveis da cidade? E esse é o marco inicial que vai ajudar com que a gente faça todos os outros. Como que eu posso fazer um plano de saneamento se eu não sei quantas pessoas vão morar ou podem morar em determinado local? Como que eu faço um plano de abastecimento de água se eu não sei qual é a população estimada para aquele bairro? E a população estimada para o bairro tem a ver com as definições que os senhores vão nos ajudar a tomar nessa revisão do plano diretor. Quando a gente fala em adensamento, que é a possibilidade de eu construir edificações acima de dois andares no bairro, a gente está falando de uma lógica de trazer pessoas, ou tirar pessoas de zonas de preservação permanente e trazer pessoas mais perto das grandes vias de locomoção, melhorando a mobilidade. Tudo isso vai ser tratado nessa audiência de hoje. Mas o mais importante, senhores e senhoras, é que ninguém aqui precisa atender de legislação, precisa entender de legislação para poder dar a sua opinião. O que nós queremos ver é exatamente a opinião e ouvir, é a opinião de quem mora no distrito de Canasvieiras, que engloba Canasvieiras, Jurerê, Daniela, Praia do Forte, e até a região aqui, vizinho, com a Cachoeira do Bom Jesus, as pessoas que moram nessa região, o que nós queremos ouvir dessas pessoas é o que nós precisamos no bairro, o que se sente falta, como é que nós poderíamos viabilizar moradias de interesse social, o que acham das nossas praças, tem poucas praças, muitas praças, e assim por diante. Então, as pessoas que vão poder se manifestar daqui a pouco, falem na sua linguagem própria, falem daquilo que sentem sobre o bairro, daquilo que necessitam no bairro, porque isso vai ser interpretado depois, na construção das alterações que nós vamos propor na Lei 482, que é a lei que originalmente definiu o plano diretor lá em 2014. Então, gostaria de saudar a todos, desejar um bom trabalho para nós nessa noite, dizer que a gente se sente muito honrado com a presença de todos os senhores que atenderam o nosso chamamento, a equipe que está aqui, que é uma equipe grande na prefeitura, são mais de 35 pessoas trabalhando fortemente para construir esse material que os senhores vão ver hoje, nós temos uma empresa, uma fundação contratada, que é a Fundação Fepese, que está dando toda essa infraestrutura aqui para a gente, de som, imagem, gravação, etc. Tudo isso vai para o site da prefeitura, quem quiser pode entrar lá no nosso site da prefeitura, já tem a gravação da audiência pública da Tapera, que foi há dois dias atrás. E, por último, agradecer a nossa Secretaria de Educação do município, que disponibilizou essa escola com nível de qualidade impressionante, para que a gente pudesse fazer essa reunião no dia de hoje. Muito obrigado a todos. Eu repasso a palavra ao Varenka, que está coordenando os trabalhos. Muito obrigado pelas palavras, prefeito. Obrigado também pela sua presença aqui, que é essencial, que corrobora com a seriedade do trabalho que nós estamos fazendo no processo de revisão do plano de diretor. Primeiramente, agradecer, sejam bem-vindos, agradeço a presença de todos os cidadãos que estão aqui, assim como os que estão a chegar. É essencial essa presença da comunidade, para a gente escutar vocês na construção dos trabalhos e do projeto de lei do plano de diretor. E é isso que nós estamos buscando aqui. Queria apresentar a mesa. Meu nome é Carlos Alvarenga, eu sou superintendente do IPURF, e sou coordenador geral da Comissão Multidisciplinar do processo de revisão do plano de diretor, agora de 2022. O prefeito Topazio, à minha direita. Em seguida, o secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano, Michel Mitman. À sua direita, o comandante Araújo Gomes, secretário de Segurança Pública. À minha esquerda, Alexandre Félix, servidor de carreira do IPURF, e secretário executivo do Conselho Executivo da Comissão Multidisciplinar do processo de revisão do plano de diretor. À sua esquerda, o secretário de Educação, professor Maurício. Queria agradecer a presença da coordenadora geral técnica da Comissão Multidisciplinar do processo de revisão, que é a Sibeli Asma. Muito obrigado pela sua presença. Agradecer a presença dos vereadores. O vereador Dinho, por gentileza, eu quero convidá-lo, em representação do distrito e da comunidade, a compor a mesa. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Agradecer a presença do vereador Camazão, da vereadora Carla Aires, do vereador Afrânio, e do vereador Renato Jeschi. Queria também agradecer a presença do doutor Luiz Felipe, representante da OAB, da Comissão de Direito Urbanístico da OAB de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença. Dando continuidade, nesse processo nós evidenciamos a ampla busca do desenvolvimento pleno deste importante ato de cidadania. Juntos, nós vamos discutir os rumos que entendemos pertinentes e importantes ao desenvolvimento urbano e, consequente, ao futuro da nossa cidade. Agradecemos todas as autoridades presentes. E, dando sequência a esta audiência, eu gostaria de solicitar aos presentes que tomem assento para iniciarmos com a apresentação nesta tarde de hoje. Igualmente, solicito atenção para que possamos respeitar a fala de todos os participantes, observando e respeitando o silêncio durante as mesas e logo da sua fala quando for falar. Informamos desde já, antes de dar continuidade aos trabalhos, conforme previsto no regimento interno, que as inscrições para manifestações já estão abertas. É só buscar os representantes da FAPES, que estão devidamente identificados com uma blusa preta e o escrito FAPES. E iniciaremos agora com o vídeo, que são as regras de participação da audiência. Então, peço a todos que tenham atenção, podem passar o vídeo das regras da audiência. A sua contribuição é essencial para construir um plano diretor que converse com as necessidades de Florianópolis. E você pode participar da revisão do plano de diferentes formas, seja por consulta pública, audiências distritais e geral. Mas você sabe como elas irão funcionar? As audiências públicas são uma ferramenta democrática importante na hora de participar da revisão do plano diretor. Elas são de caráter consultivo, com o objetivo de informar, colher dados, informações, sugestões e críticas da população. Serão realizadas 13 audiências distritais e uma audiência geral final. Todas terão início às 17h45 e serão feitas em dias alternados. Mas para participar e realizar a sua manifestação, é importante que as regras presentes no regimento interno das audiências sejam respeitadas. Para se manifestar, deverá ser respeitadas as regras de inscrição prévia. E para se inscrever, é preciso solicitar a ficha de inscrição. O prazo de inscrição inicia 15 minutos antes da audiência e se encerra 3 horas após o início da mesma. As audiências públicas serão gravadas e disponibilizadas no canal do YouTube da Prefeitura Municipal de Florianópolis. As audiências públicas terão a duração de no mínimo 4 horas, podendo ser prorrogadas por iniciativa do presidente da audiência para a conclusão das manifestações previamente inscritas. Todos deverão assinar lista de presença para registro da audiência. O uso da palavra será por ordem de inscrição. E não serão permitidas interrupções da ordem sob qualquer aspecto, ressalvada as prioridades legais. Manifestações por escrito deverão ser entregues na forma da consulta pública. Todos os cidadãos terão direito à palavra apenas uma vez e na sua ordem de inscrição, tendo 2 minutos para a manifestação, podendo ser prorrogado por 30 segundos apenas para encerramento do raciocínio. E após o tempo acabar, a fala será encerrada. Como exceção, os presidentes ou representantes de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, exercida a comprovação conforme prevê a Lei Complementar nº 482, barra 2014, terão direito à palavra apenas uma vez, na sua ordem de inscrição, com um tempo de 5 minutos para a manifestação, podendo ser prorrogado por 30 segundos apenas para encerramento do raciocínio. E após o tempo acabar, a fala será encerrada. Importante ressaltar que o participante inscrito não pode ceder o seu tempo para somar ou mesmo para transferi-lo para outra pessoa. A gravação, ata, lista de presença e fichas de inscrição serão publicadas no site da BMF, no prazo máximo de 3 dias úteis. As audiências públicas iniciarão com a apresentação dos objetivos e regras de funcionamento da audiência por meio audiovisual no início do evento. Seguirá com as manifestações dos cidadãos que procederam às inscrições prévias durante a audiência, dentro do prazo e por ordem de inscrição. Então, seguirá para as considerações finais pela mesa diretora e, então, o encerramento. Além disso, para a segurança e garantia da manifestação de todos, as condições de acesso e permanência no ambiente da realização da audiência pública são as seguintes. Não portar instrumentos musicais, mastros de bandeira, objetos, bebidas alcoólicas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto. Não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos. Não incitar e não praticar atos de violência física ou verbal. Para ter acesso ao regimento interno com as regras das audiências, conferir os locais, além dos materiais para cada audiência distrital, datas e outras informações sobre a revisão do plano, entre no site que está aparecendo aqui na tela. Participe e contribua com as discussões. Apenas para uma informação final, nossa inscrição vai até às 8h45. Passado esse tempo, as inscrições estão encerradas. Então, estando postas as regras de participação da presente audiência, informo que daremos seguimento às explicações das ideias que embasam as nossas sugestões de diretriz de revisão do plano para, em seguida, iniciarmos as manifestações dos inscritos. Passamos, então, uma apresentação do arquiteto e urbanista, Michel Mantman, secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano de Florianópolis, membro do Conselho Executivo da Comissão Multidisciplinar de Revisão do Plano Diretor, tratando sobre os 10 pilares que embasam a necessidade de revisão do atual cenário socio-urbanístico de Florianópolis, para que se possa compreender as motivações e aspirações de mudança e ajustes em nossa política de desenvolvimento urbano. Passa, então, a palavra ao Michel Mantman. Obrigado. Cumprimentando o prefeito Topazio, cumprimento todos os colegas aqui da prefeitura, cumprimentando o nosso vereador Dinho, cumprimento também os membros da Câmara de Vereadores e toda a população aqui, agradecendo a presença. Esperamos que tenha uma boa noite de contribuições. O que eu vou falar é uma introdução naturalmente objetiva, um pouco mais simples, e que tenta expressar um pouquinho das motivações, por que a gente precisa mudar. O importante do que nós estamos fazendo aqui hoje é uma discussão sobre o que a lei atual nos conduz. E, a partir de uma visão técnica preliminar que está sendo colocada, já tem material no site e aquilo que a gente vai apresentar um pouco hoje, colher as opiniões da população, que podem ser outras, podem ser diversas, como bem o prefeito falou, depois a gente vai fazer um encontro dessas sugestões, ver se cabe, o que não cabe, e ainda vamos ter apreciação do conselho, vamos ter uma discussão na Câmara de Vereadores sobre tudo isso, com novas oportunidades, além da construção ao longo do tempo que vai ser feita. O que nós queremos, e temos problema para discutir... Desculpa aqui, pessoal. Agora vai. A cidade é uma cidade que se construiu um lugar de... Se puder apagar a luz até melhor, para as imagens aparecerem mais. Está ótimo já. A cidade é uma cidade que é separada por elementos naturais muito belos, praias, dunas, costões, morros, mangues, e que foi criando nucleações. Alguns lugares já mais consolidados, como o próprio centro da cidade, com densidades maiores, e que foi gradativamente, historicamente, gerando oportunidades econômicas, oportunidades de desenvolvimento, e junto a ela começou uma população um pouco de mais baixa renda, também procurar a proximidade do centro, a ocupação dali do nosso maciço central. Gradativamente, esse centro se expande, se expande para o continente ainda de forma, com bastante vazio urbano, oportunidades não ocupadas, mas de forma dispersa. O que a gente vê é que, enquanto centro tem esse volume construído, tal selva de pedra, que alguns falam, o continente também tem elementos isolados de edifícios, que são frutos também de muito do planejamento anterior, que acabava dispersando esses prédios e deixando outros lugares vazios, não tendo uma estratégia de ocupação. Ao longo do tempo, essa cidade cresceu e foi juntando bairros, foi juntando aqui, mostra bem ali uma rodovia antiga, no saco grande, que é aquela sinuosa, perto do morro, que era a antiga estrada com SC-401, que veio ligar aqui para o norte da ilha, aqui em Canasvieiras, Jureirei, etc., que eram antigos balneários, que eram lugares de visita turística ou lugares de produção cultural, da pesca, comunidades mais antigas. E essas comunidades se transformaram, foram se tornando bairros. veja aqui essa foto, por exemplo, que é uma SC, hoje é uma estrada estadual, ela se incorporou já praticamente à cidade, ela é uma veia principal da cidade e carece de um melhor carinho, no sentido de entender e ocupar. Veja como já as ocupações de baixa renda já vão avançando em direção a outras direções da cidade. Aqui os morros, ali no saco grande, veja como a gente já está subindo esses morros, enquanto no plano, ali na parte um pouco mais ordenada, possível de organizar, não tem nenhuma habitação, é proibido fazer habitação. E aí a cidade vai crescendo, vai se espalhando. Bairros que, como Canasvieiras, vieram de uma tradição turística, se transformam em lugar de moradia. Mas a pergunta que fica, além daqueles empregos do comércio local, uma tentativa aqui do Sapiens Park, quais os empregos diferenciados que podem trazer economia, que podem trazer diversidade, que podem trazer um crescimento e uma inteligência de nós termos um cidadão que possa ter uma perspectiva de crescimento da sua família, de inclusão, de participação, de empregos nos bairros. A gente tem uma diferença aqui no norte da ilha, talvez dos outros bairros, falando um pouco mais do distrito, que a gente tem o que a gente chama de uma malha, que são essas quadras mais regulares. Alguns outros bairros, como Campeste, outras regiões, já são mais irregulares. Aqui, Daniela, também tem uma malha regular. Tem ruas. Falta qualidade dessas ruas. Talvez falte praças nesses lugares. Mas aqui no norte, tanto Jurerê, quanto Daniela, quanto Canasvieiras, pelo menos tem uma base já um pouco mais organizada. Claro que a gente indo para esses lugares de ocupação mais antiga, junto às estradas gerais, como é aqui, indo em Canal Jurerê, a gente tem um outro tipo de ocupação, que é a antiga centralidade, que organiza e ligava esses lugares. Porém, outros lugares da cidade têm crescido. E têm crescido de uma forma ruim. Têm crescido de uma forma que têm gerado um impacto ambiental terrível. E têm gerado uma dificuldade da vida das pessoas. Porque é difícil a prefeitura correr atrás dessa infraestrutura. Essas ocupações aqui são 86% para mais irregulares. A pergunta que se faz, esse cidadão tinha uma outra opção? Nós demos condições ao longo da história de dar dignidade de ocupação para essas pessoas? As formas de ocupação? A lei permitia uma outra saída do que essa? Será que é esse modelo de cidade que a gente quer? Cada rua dessa, que fica feita de forma irregular, fica um passivo, fica uma briga, não é, prefeito? Poxa, quando é que vão calçar a minha rua? Quando é que vão botar água? Quando é que vão botar o esgoto? E isso tudo é um modelo de ocupação que é a falência das cidades do mundo inteiro que optaram por esse modelo. Infelizmente, pessoal. Nós temos que parar, sair da ladainha, que tem se falado sobre densidade e organização a partir de pequenos centros. Quando a gente fala, crescer um pouquinho, o que o prefeito falou, seria para evitar essa expansão, porque a gente acaba levando essas pessoas a ocupar dessa forma, porque a gente não oferece lugares para ocupar de forma mais ordenada. A gente obriga as pessoas a ir para cima das APPs. A gente obriga as pessoas a morarem longe do transporte coletivo, e ele vai ficando mais caro e mais caro. A gente obriga todo dia o caminhão de lixo a entrar e sair de uma rua porque ela não tem uma ligação. Já imaginaram quantos quilômetros que a gente faz de um caminhão de lixo entrar em uma rua e voltar, entrar na outra servidão e volta, entrar na outra e volta, porque não foi organizado? Isso é o custo direto no bolso de cada cidadão. O tempo que a gente perde no trânsito porque essa região aqui não tem emprego digno, é impagável. A gente mediu que os bairros, eles têm 10 anos de atraso na formação da sua centralidade. Ou seja, é muito estranho nós termos ocupações como essa, que são ruas sem saídas, longas, que não se conectam, e uma ali do lado com loteamento. Aquele loteamento entrou porque o terreno era um pouquinho mais largo, mas a maioria dos nossos terrenos, da ilha, são tiras fininhas. E o plano diretor disse assim, não, tem que ter um lote gigante, tem que ter uma rua gigante, tem que ter dimensões que não cabiam, não cabiam. E é óbvio que a população correu para o irregular. E nisso tem os oportunistas, que também fizeram o irregular e criou uma máquina de destruição do território. Ou seja, está na hora de a gente repensar a cidade. E aqui é uma oportunidade, a gente está colocando, vai trazer alguns conceitos. Veja como a cidade se repete, ela se espalha, mangues, desculpa aqui, dunas, arcos praiais, espremidas, em uma ocupação bastante baixinha. Não é que seja ruim isso, mas falta um pouquinho aqui, se a gente tivesse pelo menos concentrado um pouquinho, a gente teria sobrado mais verde. A gente teria reduzido o preço da terra, a gente poderia ter incentivado para que as pessoas pudessem comprar imóveis, que isso gerasse um círculo de economia. Agora a gente vai ter que reurbanizar tudo isso, vai ter que dar título de propriedade, estamos correndo atrás da máquina e isso vai ser custoso, vai ter muito tempo. Eu acho incrível que cada rua dessas aqui no Campeche, acho que até o Alexandre mora aqui perto, não é Alexandre? Mora, não é? A pessoa tem que andar 3 quilômetros para visitar o vizinho, ou pula o muro, quando mora pelo menos do outro lado. Imagina para pegar um ônibus, então é óbvio que todo dia eu tenho pedido da rua A para passar o ônibus, da rua B para passar o ônibus, da rua C para passar o ônibus, quando podia estar concentrado e as pessoas acessarem a pé. Isso é custo, e esse custo todos pagamos. Esse é o modelo de cidade que a gente quer, baixinho, 100% baixinho, que vai se espalhando, vai consumindo, é o gafanhoto, isso é a cidade de gafanhoto, vai consumir todo o verde, daqui a 10 anos a gente vai se arrepender. Então se preparem, ou a gente muda, ou a gente está encomendando, já encomendou o maior crime ambiental que já existiu na história. Eu quero e provoco aqueles que são contra uma revisão do modelo, que apresentem os estudos que comprovem que o modelo de cidade que eles estão falando é o adequado. Porque os estudos demonstram de toda a tática urbanística que nós estamos buscando um caminho mais adequado. Não acho justo com a cidade esse tipo de ocupação, não podemos achar justo que a partir de uma via, uma SC, a gente escale o morro e aterre o mangue. É isso que a gente quer para nossos netos, para a nossa geração futura. Está na hora de refletir sobre esse tipo de ocupação, sobre a forma de ocupar o território. A gente está indo espalhando, aqui é o Pântano do Sul, saindo em direção ao Pântano do Sul. Se a gente pensar em repetir esse carimbo, vai acabar a ilha. Então daqui a pouco é um problema sério. E esse descompasso mostra nessa imagem, depois na apresentação a gente fala mais dela, mas mostra que como o centro da cidade tem empregos, serviços, comércios, e os outros bairros é bem azulzinho, bem fraquinho, não tem nada. Enquanto a população já mora lá. E a gente tem que, prefeito, todo dia tirar 60 mil pessoas daqui por uma SC e levar para outros lugares da cidade. A gente tira uma cidade todo dia do norte da ilha porque não tem oportunidades aqui. Será que é tão difícil reconstituir essas oportunidades? Esse aqui é um outro tema que vocês vão começar a se acostumar a falar. É o que a gente chama a tal da outorga. Falei desse gráfico hoje, na reunião do colegiado. Esses pontos roxos são aqueles edifícios que construíram um pouquinho mais de dois pavimentos, que geraram um excedente, que a prefeitura consegue cobrar para reinvestir em infraestrutura. Olha como a planície do Rio Vermelho, a planície do Campeche, o resto de toda a ilha, não gera nada a mais do que casinhas de dois andares. Não gera excedente mínimo, a partir da própria construção civil, para nós reinvestir em infraestrutura, esgoto, praça, escola, conexão de via. Então, cria-se um falso dilema e um falso discurso. O falso discurso é não vamos deixar organizar um pouquinho essa via ou melhorar ela porque não tem a infraestrutura. Porém, a gente vai deixar se espalhar, criar mais falta de infraestrutura. Então, está na hora de revisar e repensar. E é o convite, enquanto técnica urbanística, enquanto solução urbanística, o mundo já deu, já tem. A gente teve recentemente, falando com o BID, e os projetos do BID são todos baseados naquilo que a gente vai apresentar depois, que são o desenvolvimento orientado a ter um pouco mais de concentração, oferecer mais vida urbana, comércio, segurança, porque a cidade fica mais organizada. Mas não significa construir prédios em todo lugar, de qualquer forma. A gente está estudando isso, quer ouvir a população, especialmente das carências do bairro, daquilo que o bairro mais precisa, das formas. Nós vamos aqui olhar a lei atual, botar o dedo na ferida dela. Esse é o objetivo. Para daí construir a proposta a partir das sugestões que vier. A cidade tem detectado centralidades, e já é falada há muito tempo. O próprio plano diretor diz, tem que ser uma cidade em multicentralidade, tem que ter cada lugar. É muito longe as coisas, a gente não pode depender de um centro a 30 quilômetros. A gente tem que ter um centrinho do bairro, tem que organizar o bairro. A gente tem que dar vitalidade para os lugares. E isso já vários estudos, desde o ICES, que é um estudo grandão, que foi feito lá atrás, e outro, o PLAMUS, que é o Plano de Mobilidade Sustentável, vem falando isso e o nosso próprio plano. Só que o nosso próprio plano não deixa a gente fazer isso. Então, é essa contradição que a gente tem que enfrentar. O plano briga com ele. Então, ele come o próprio rabo. E aí a cidade, o cidadão, fica à mercê dessa situação. Os técnicos ficam à mercê da situação, não encontram, não conseguem encontrar a solução para atender o cidadão. E a gente fica alçado, ou está no carro, deslocando, no modelo de mobilidade insustentável, ou força populações mais vulneráveis a ocupar de forma irregular. Então, a gente definiu dez pilares. Seria como se fosse o nosso mantra, qual é o nosso caminho guia, que a gente quer perseguir na reconstrução, na revisão do plano. Primeiro, garantir os objetivos e as diretrizes do plano, que são boas. Se alguém tiver, quiser ler, as diretrizes, que são as primeiras partes do plano diretor, inclusive está disponível no site, o plano lá, são boas diretrizes, mas elas não estão sendo alcançadas por culpa do próprio plano. Dois, fortalecer o planejamento e a gestão territorial. Existe um erro histórico, que é de querer colocar dentro do plano diretor tudo. E aí ele acaba criando um monstrinho que não sabe se mexer. Colocamos um elefante dentro da sala, a gente está espremido dentro, não conseguimos se mexer. A gente tem que acreditar mais na gestão da cidade. Tirar o técnico da burocracia e deixar o técnico mais presente aqui no bairro. O IPUF mais perto dos bairros, a prefeitura mais perto do bairro, para ir gestionando, organizando. Então, por que não pensar num sistema de ir organizando os bairros com centralidades, com densidades equilibradas, mas que a gente possa fazer com um grau de liberdade, um monitoramento social e fundamentalmente um apoio técnico como gestor? O que a gente tem que dizer? Os limites que a gente quer. A partir daqui não passa. Para lá não vai. Mas permitir uma margem de trabalho para a gente ir regulando as formas e as políticas. Para quê? Para a gente promover bairros mais eficientes. eficiência no sentido econômico, no sentido de deslocamento, do dia a dia. É um desenho mais inteligente da cidade que permite ter o cidadão mais inteligente também, mais partícipe do bairro. A gente tem que ter esse modelo de escola, do futuro, esses lugares... A nossa cidade devia ser toda assim, o nosso bairro devia ser todo assim. Isso é mais sustentável. Chega de jogar dinheiro fora, chega de jogar a vida das pessoas fora do trânsito. Aí falam muito para a gente, eu não quero prédio aqui porque vai trazer o trânsito. Ninguém está construindo muito prédio. Aí eu vou fazer um desafio. O lugar que mais tem prédio eu mostrei na primeira foto. Do centro da cidade. Está cheio de prédio. É um monte de prédio. Paredão. Mas vai lá no sábado à tarde e domingo para ver se tem trânsito. O trânsito da cidade, os bairros mais completos, mais cheios de serviços, eles se resolvem a pé de outras formas. Enquanto o trânsito desse lugar, do centro da cidade, é porque as pessoas precisam ir para lá acessar as coisas. Então, ter um pouquinho mais de diversidade dentro do teu bairro, pelo contrário, ele vai ajudar você a se livrar um pouco do trânsito. Quatro. Conservar as áreas de preservação permanente. Aquelas fotos falam por si, não precisa dizer mais nada. Cinco. Promover a geração e valorização do espaço público. Como a gente tem ocupações muito irregulares em vários trechos da cidade, a gente precisa correr atrás e ter oportunidade de gerar espaço público. Uma das soluções, uma das tentativas que a gente vai tentar promover, vai estar sugerindo, é que a gente faça trocas. O prefeito falou, a pessoa constrói o terreno de 500 metros, constrói 500 metros. Mas por que a gente tem que fazer ela ocupar todo o terreno? Por que ela não dá um pouco do terreno, mas constrói o mesmo 500 metros para cima? A gente ganha uma praça, ele continua com os 500 metros. Então, ser um pouco mais inteligente, fazer trocas. A proposta que nós estamos trazendo é fazer trocas. Ganhar espaço, por exemplo, para criar corredores de transporte coletivo, reorganizar as vias principais. Vocês sabiam que o plano diretor da 482 tem projetos, os projetos têm que melhorar um pouquinho o desenho da via, mas a largura das vias são excelentes, são muito boas, mas não acontecem. Não conseguimos mudar as vias, por que? Já se perguntaram. Porque exatamente nessas vias principais se diz, bom, constrói só dois pavimentos. Aí você pega uma via pronta, como, vou pegar o Santa Mônica aqui para ficar um pouco longe, a Madre Benvenuta, está uma via pronta. Antigas casas viraram em bares, e os estudantes que deveriam morar ali em cima daquela via, que está em duas universidades importantes, a UDESC e a UFSC, têm que morar em cima do morro, num edifício de cinco, seis andares irregular, porque ali não tem a possibilidade de construir. Porque a gente não cede espaço e não cria trocas. O bairro Santa Mônica está perdendo população, e é um bairro com infraestrutura. Ou seja, a receita está errada. Fora isso, cotidianamente, vereador Dinho, todo dia chega um cidadão com uma injustiça. uma injustiça decretada em mapa, uma justiça decretada em um texto mal escrito, ou por duas interpretações da lei. E a gente vê que ele tem razão, tem razão, mas eu não tenho como mudar. Ou eu convoco a Câmara para votar cada semana a revisão do plano diretor, acho que não vai dar certo. Então, a gente quer identificar os erros de escrever mesmo, de escrita, ou mecanismos que a gente superre erros de mapa, desde que tenha toda uma análise técnica, uma análise ambiental, que permita o cidadão exercer seu direito, mas também permita ao técnico ter uma proteção jurídica, mas também permita à prefeitura exercer o contrário. Não, está errado, corrige. Entendeu? Eu acho que é uma época de reencontro da revisão. Valorizar a arquitetura. Um tema um pouco mais recortado, mas a gente está com arquitetura ruim na cidade. O que é arquitetura ruim da cidade? A arquitetura ruim da cidade é aquela que não consegue... A gente não premia, por exemplo, o cara que recolhe água da chuva, que bota painel solar, que quer fazer um beiral, sabe, para proteger da sombra. Tudo isso é proibido, é proibido, é proibido, é proibido. Não se premia. A gente tem uma arquitetura que obriga praticamente, olha, não bota o comércio na terra. Por que não pode ter o comércio a padaria embaixo e em cima ter a pessoa morando? Essa relação do edifício com a cidade é feita através de muros. A gente obriga nas ruas que organizam o bairro criar muros, porque tem um tal de afastamento de quatro metros para um tal de jardim que nunca vai acontecer. Por que não esse jardim não ser a rua? Ter calçada mais larga e a rua ser o jardim e o edifício, o prédio conversar melhor com a rua, tornar as ruas mais seguras. Então esse aqui é um tema mais, um pouco, uma escala menor, mas é importante também para dar vida das cidades. E finalmente, acho que soma tudo isso, é promover a inclusão social e a redução das desigualdades. Eu gostaria de fazer um desafio, quem consegue comprar um imóvel novo nessa cidade aqui, levanta a mão pelo preço que é. Muito poucos. Eu não consigo. salário do secretário não está muito bom. Se bem que a gente tem uma campanha salarial ainda perfeita, vamos ver. É difícil, pessoal. É muito difícil. Porque o preço da terra está caro. Se imaginou no passado, deixa construir só baixinho, espalha, que vai segurar. Se tornou um dos maiores instrumentos de exclusão social também. O que a gente quer? Criar política forte de habitação social. Uma das trocas, e eu tenho falado muito, e eu tenho insistido com os técnicos todo dia, todo dia, olha, do sistema de compensação, uma partezinha deveria ser obrigatório para criar fundo de habitação, para criar habitação social no território. E a gente vai perseguir isso. Ou seja, deixa construir o apartamento do mais rico, mas ele ajuda a pagar a conta do mais pobre. Por quê? Porque a cidade precisa de diversidade. A cidade precisa misturar. Para nós superar diferenças, a gente precisa se encontrar nos bairros. Dito isso, eu encerro e passo a palavra para o Continuidade. Obrigado pelas explicações, Michel. Antes de dar continuidade, eu queria passar a informação para todos que, caso precisem ir ao banheiro, aqui ao lado tem um ginásio, podem usar o banheiro. Atrás ali tem água, para vocês fiquem à vontade, e pedir a organização para que lá fora, quem estiver lá fora ainda, pedir que essas pessoas entrem, que aqui na frente ainda tem bastante cadeira para as pessoas sentarem. E, inclusive, se puder, por gentileza, de prevalência a um idoso, alguém que tenha dificuldade para ficar em pé, para aquela pessoa ter essa opção. E pedir também às pessoas que estão sentadas se observarem ter algum idoso, uma grávida, alguém que precisa de necessidade, de ceder o lugar para essa pessoa. Com essa apresentação do Michel, esperamos ter elucidado um pouco sobre a atual problemática que nos motiva a uma necessidade de mudança e adequação do nosso plano diretor em busca de uma cidade melhor para todos. Agora, após os esclarecimentos que acabamos de ver quanto aos 10 pilares, ou o que nós chamamos de eixos, que ajudarão a orientar a análise do atual plano, visando a construção de uma proposta de revisão, passaremos um vídeo que explica agora de forma geral os estudos preliminares que estão sendo desenvolvidos e que ao mesmo tempo complementam as justificativas anteriormente apresentadas pelo Michel, acabando isso por guiar-nos a uma diretriz de revisão a serem propostas. Pode passar o vídeo de explicação, reitero o silêncio a todos para a gente prestar atenção nisso. Estamos apresentando as diretrizes da revisão do plano diretor. Essas diretrizes servirão de base para acolher as manifestações e sugestões da população. Lembrando que são 13 audiências distritais, uma audiência final e mais a consulta pública que se dará ao longo de todo o processo. Todas as diretrizes da revisão estarão sendo apresentadas junto com outros materiais no site disponibilizado para o plano diretor. É importante frisar que estamos em revisão da Lei 482, ou seja, é a partir dela que deve se dar toda a avaliação. As diretrizes gerais, elas servem de orientação conceitual geral, grandes temas e o que a gente pode buscar melhorar na lei. Isso servirá também para os distritos. Estamos apresentando um conceito geral de possibilidades, os quais, através da consulta e audiências públicas, a população poderá se manifestar, mas também poderá e deverá propor inovações, outros temas que podem ser incluídos na reestruturação do plano diretor. Somente a partir das consultas e audiências públicas com análise técnica é que será feita uma estruturação final da proposta. A consulta pública e as audiências públicas formam uma base para análise de demandas comunitárias. Isso tudo será integrado com uma leitura técnica e junto com um diagnóstico final que formará as bases para a estruturação e consolidação da proposta. Essa proposta que será encaminhada tanto para a apreciação do Conselho da Cidade e, posterior a ele, apreciação da Câmara de Vereadores. Precisamos encontrar formas de ajustar o plano diretor. Precisamos que a população nos ajude a encontrar as maneiras de realizar ajustes e correções de erros materiais, como melhorar dispositivos que permitam uma melhor gestão do território, como promover a sustentabilidade ambiental, social, cultural, econômica e política do município, que, embora previsto no plano, não tem sido eficiente por motivos do próprio plano. Ou seja, o plano produz dificuldades de implementação dessa política. Além disso, é necessário e extremamente importante encontrar maneiras dentro do plano diretor que garantam a valorização e evitem a ocupação irregular das áreas de proteção permanente. Precisamos identificar formas de desenvolver bairros mais completos, ou seja, oferecer mais comércio e serviços na escala adequada de cada lugar. Isso aumenta a vitalidade, a segurança e as oportunidades econômicas para toda a população que vive naquele bairro. Identificamos também que é necessário buscar instrumentos no plano diretor que garantam a qualificação e maior acesso à orla. Além disso, é extremamente relevante e importante que nós tenhamos terras mais baratas, terrenos mais baratos e acesso à moradia também mais barata. Ou seja, o plano diretor tem que encontrar maneiras de efetivar essa política. É necessário mudar um pouco a diretriz do plano que favorece o uso do automóvel individual, como, por exemplo, a redução do número de vagas de estacionamento. Existem imóveis que, muito pequenos, precisam um excedente de vagas e isso gera até um preço maior dos imóveis. Ou seja, mudar a política de estacionamentos, mudar a forma com que propomos as vias é fundamental para que a gente favoreça os modais alternativos ao uso do automóvel individual. Nós precisamos também adequar as políticas e o sistema viário com um modelo baseado que a gente chama de DOTS, desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Ou seja, reconfigurar o território, reconfigurar os bairros para que o sistema viário atenda principalmente ao caminhar, ao usar a bicicleta e ao transporte coletivo. Precisamos adequar o plano para alcançar uma melhor qualidade da arquitetura. O que seria isso? Hoje nós temos uma série de regras, detalhamentos que inibem boas práticas de uma arquitetura mais sustentável. Por exemplo, não existe nenhum incentivo para a aplicação de novas tecnologias da arquitetura. Também as regras de afastamento e forma geral inibem e produzem sempre uma arquitetura meio igual. A gente, por exemplo, inibe beirais, áreas sombreadas, elementos de fachada que poderiam melhorar como um todo a ambiência da arquitetura na cidade. Fora isso também, a gente tem que privilegiar ações que façam uma integração melhor entre o edifício e a cidade. Como, por exemplo, o que a gente chama áreas de fruição, fachadas ativas, ou seja, que a cidade se conecte mais com a arquitetura, que tenha menos muros e mais vida nas vias da cidade. É necessário revisar o plano diretor com busca de uma maior regularidade do uso do solo, ou seja, permitir de forma rápida e efetiva aquilo e as atividades que os bairros precisam e que não causem impacto, mas sim que tragam melhorias da vida como um todo. Também, mecanismos de controle da densidade e a forma de ocupação do território. Para tanto, precisamos revisar de forma geral o plano, encontrando tudo aquilo que tiver conflito normativo para que a gente ofereça maior segurança jurídica tanto ao município quanto ao próprio cidadão. A revisão do plano diretor é uma ótima oportunidade também para trazer inovações sobre aquilo que já existe no próprio plano, trazer renovações de alguns instrumentos que ali estão previstos, por exemplo, arte pública, uso misto, ou seja, tudo que possa melhorar as políticas que já existem e a gente encontrar algumas inovações para que elas se tornem eficientes. Ou ainda possam ser criadas outras inovações que garantam e busquem o equilíbrio do desenvolvimento da cidade, sempre respeitando, como falamos, a diversidade e a característica de cada lugar. Para propor mudanças, é importante observar como a cidade tem crescido ao longo do tempo. Veja que temos uma população que cresce de forma linear ao longo do tempo, mas que tem se espalhado muito para todos os bairros da cidade. e isso gera todo tipo de problemas se não for feito da forma adequada. Essas duas imagens ajudam a esclarecer bastante o problema que a cidade tem vivido. Enquanto na imagem da esquerda a gente tem a concentração de atividades comerciais, de serviços, ou seja, emprego para a população muito focado na região central, ali onde está mais vermelhinho, os bairros têm muito pouco de ofertas nesse sentido. A população residencial, ou seja, onde as pessoas moram, já se distribui bem mais no território. Veja que temos lugares já com bastante concentração, mas faltam ali o que? As oportunidades econômicas, se tornar bairros completos. Ou seja, o plano diretor vai ter que discutir de alguma forma os mecanismos de readequar isso. Nossos estudos têm indicado a conformação de diferentes escalas e centralidades, porém muito aquém da qualidade necessária para atender a população que vive ao entorno delas. O tema de centralidades, inclusive, já é tema do próprio plano diretor. o plano diretor diz que temos que observar multicentralidades em todo o território, porém não oferece os instrumentos para que isso aconteça. O próprio plano inibe aquilo que ele diz que tem que acontecer. E assim, a cada dia que passa, a cidade parece que está cada vez mais distante de alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis. Essas, por exemplo, afetam todas as outras e é necessário revisar esse modelo. Para tanto, a gente acredita que as diretrizes orientadoras da revisão devem buscar um modelo que já está previsto no próprio plano. Nós precisamos criar as condições para que isso aconteça. Ou seja, a grande pergunta que fica, como podemos propor adequações para que os distritos consigam contribuir nessa visão integrada de cidade? Como a gente pode propor adequações para que os distritos criem bairros mais completos? Acreditamos que, utilizando dois conceitos integrados, que é o DOTS e o bairro completo, conseguiremos oferecer uma forma de reconduzir o planejamento e o desenvolvimento da cidade. O DOTS é desenvolvimento orientado ao transporte e a gente agora vai explicar como isso pode ajudar para que a gente consiga orientar a revisão do plano diretor. O DOTS, desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, é uma estratégia de planejamento que tem sido adotada em muitas cidades, aqui no Brasil e fora do Brasil principalmente. Ele traz consigo estratégias de desenvolvimento integrado entre mobilidade e planejamento urbano. A gente acredita que seja uma ferramenta interessante e fundamental para reorganizar os nossos bairros. Ela propõe, por exemplo, compactar mais a cidade, em especial, ao longo daquelas vias ou eixos que configuram o transporte coletivo de massa, os ônibus, no caso de Florianópolis. Em outras cidades, por exemplo, é muito comum o desenvolvimento ao redor de estações de metrô. O adensamento. Adensar a cidade não significa construir prédios para todo lugar e subir gabaritos de forma desenfreada. Pelo contrário, a partir desses eixos mais integrados que o DOTS identifica, é possível criar condições de adensamento, ou seja, crescer o gabarito respeitando a escala de cada bairro, a sua perspectiva de crescimento e adequação, naturalmente, ao seu lugar. O adensamento próximo às vias de transporte gera uma facilidade para que promova o transporte coletivo como prioridade. O transporte coletivo no DOTS é essencial. Ele se soma a outros modais de transporte. Não pode ser pensado só o transporte coletivo, mas sim, especialmente, os modais mais sustentáveis, como a bicicleta e o andar. Transportar as pessoas de um lugar para outro de forma eficiente é fundamental para que a gente consiga mudar a cidade. Isso envolve alterações de conexão no território, ou seja, mais perto, ali no bairro, mudar aquela rua que a gente consiga valorizar ela para o pedestre para que a gente consiga conectar mais as vias entre si. É muito comum, por exemplo, aqui em alguns bairros termos longos servidões sem conexões entre elas. Isso gera movimentos bastante grandes do pedestre e a dificuldade às vezes de acessar serviços, lugares de comércio, acabando muitas vezes as pessoas optando de usar o automóvel até para visitar um vizinho ou ir até o comércio comprar alguma coisa para o uso do dia a dia. Então, é fundamental reconectar aos bairros, promover sempre as pessoas em primeiro lugar. É fundamental também, junto dos dotes, a mistura de usos, ou seja, a partir da orientação do desenvolvimento focado no mix de atividades que podem ser feitas no bairro. Não precisa separar tudo. Por que tem que morar longe do lugar de trabalho? Por que tem que morar longe do lugar que a gente vai comprar as coisas que a gente precisa no dia a dia? Então, a ideia que sempre se busca é que, pelo menos, em alguns eixos desses bairros, a gente consiga fazer um mix de uso, ou seja, morar, trabalhar, ter o comércio, tudo perto, tudo junto, e, se possível, no mesmo edifício. Também é importante fazer a mistura das pessoas que moram no bairro, ou seja, a gente tem que oferecer mistura de padrão social. Nós precisamos ter habitações a preços acessíveis para que os bairros criem condições de absorver pessoas com baixa renda, porque, senão, cada vez mais elas morarão mais longe dos eixos de transporte, cada vez mais irão para aquelas áreas de proteção ambiental. A gente tem que trazer as pessoas e incluir as pessoas dentro dos bairros. Todos têm o direito à cidade. A promoção da bicicleta como meio de transporte é uma das estratégias fundamentais do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. Usar a bike pode ser uma alternativa bastante eficiente para fazer aquela distância mais longa que dificilmente a gente conseguiria fazer a pé e que hoje, muitas vezes, as pessoas preferem fazer de automóvel. E isso, reduzir o uso do automóvel, é uma estratégia fundamental. A gente tem que ir mudando a cidade, tem que ir mudando os bairros para retirar aquilo que é destinado simplesmente para o uso do automóvel. A gente tem que redesenhar os lugares e reconfigurar os bairros para que se promova o andar a pé. Ou seja, a gente precisa ter uma cidade e os bairros para as pessoas. Agora, de que forma a gente pode aplicar esses conceitos de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável dentro dos nossos bairros? A ideia é identificar as carências dos bairros, mas também as oportunidades. As carências seriam, por exemplo, praças, o uso da bicicleta se está incentivado ou não, se a gente precisa mais espaço para elas, conexão entre vias, melhoria de infraestrutura como um todo, se falta habitação social, se a gente pode criar um corredor de ônibus e assim por diante. E as oportunidades também, se cabe, onde cabe, de que forma que a gente pode conseguir. Isso tudo está sendo realizado dentro do diagnóstico. Porém, esse diagnóstico técnico, a gente quer a opinião da população para que ajude a identificar essas necessidades. E a participação nas audiências e na consulta pública é fundamental. Falando de oportunidades, temos que identificar aquelas vias que organizam o bairro em suas diferentes escalas, ou seja, desde as mais principais até aquelas mais locais, mas que tem também a sua importância. E a partir delas, identificar de que forma podemos utilizar para desenvolver o conceito DOTS. O conceito DOTS vai, provavelmente, conduzir a uma seleção de setores que poderão receber incentivos. Pensando na ideia de concentração, de ocupação e não o seu espalhamento, podemos selecionar vias, ou até mesmo trechos de vias, que poderão receber algum incentivo construtivo, que seria utilizado para compensar trocas daquilo que o bairro necessita. É possível pensar no sistema de incentivos e contrapartidas, ou seja, aliando carências com oportunidades. Por que não pensar numa troca de índices construtivos para criar aquelas infraestruturas que o bairro necessita? No processo de identificação das vias que têm potencial de ser organizadoras dos bairros, estamos analisando o cenário tendencial destas, olhando o que está previsto dentro do plano diretor, vendo se essa via, conforme previsto, está sendo alcançada, se a transformação, que também está prevista no plano diretor, está acontecendo. Isso, integrado à análise de centralidades, vai nos dar uma proposta integrada da via em um equilíbrio para o adensamento específico de cada lugar, também buscando uma adequada política de compensações. As vias, as ruas de uma cidade são parte importante da sua rede de espaços públicos e têm uma função de conectar pessoas, lugares, oportunidades, ou seja, fazer a vida fluir. A gente pode ter vias de diferentes escalas, desde aquelas mais locais, onde todos se conhecem, onde nos identificamos como vizinhos, onde brincamos na rua, por exemplo, até outras que começam a ter pequenos comércios, serviços, e já começam a organizar a vida do bairro, ou ainda aquelas que criam uma rede principal que organizam os fluxos principais desse bairro, ou seja, os principais eixos de transporte coletivo, as suas centralidades, e chegar até aquelas que integram a cidade como um todo. A gente precisa ter clareza dessas escalas, desse tipo de via, para conseguir organizar os nossos bairros e também identificar quais dessas têm a melhor característica para ser reorganizada dentro da revisão do plano diretor. O sistema de troca compensações por incentivos, que já foi falado, é um instrumento previsto no Estatuto das Cidades e também no nosso plano diretor. Ele é o que chamamos autórgona onerosa do direito de construir. Ou seja, normalmente um terreno, a gente tem o direito de construir a área igual ao próprio terreno. Por exemplo, um terreno de 300 metros quadrados permite construir, quando o índice básico é 1, 300 metros quadrados de construção. A autórgona onerosa do direito de construir, por sua vez, é uma concessão emitida que permite que a gente construa mais do que o índice básico, desde que seja feito o pagamento de uma contrapartida financeira, um depósito direto no fundo municipal, as contrapartidas da autórga também podem ser aplicadas em investimentos no local da obra. Então, a estratégia que imaginamos é agregar uma autórga incentivada para aplicar naquilo que o bairro precisa e uma autórga geral. Isso geraria possibilidades de investimento naquilo que um bairro mais precisa. Por exemplo, podemos ter oportunidades para melhoria de geração de espaços públicos, melhor infraestrutura, melhor habitação social, entre outras. Isso tudo ajuda a conformar um bairro completo e integra o conceito DOTS. As alterações do plano diretor podem trazer bairros e uma cidade melhor, com valorização das áreas ambientais, valorização do patrimônio histórico, aumentar conectividades, ocupação de vazios, incentivar o parcelamento, criar uma melhor infraestrutura dos bairros com uma mobilidade sustentável, melhorar a conectividade de ruas locais, gerando, inclusive, a possibilidade de pequenas praças, incentivar, em definitivo, a habitação social, investir nos equipamentos comunitários de infraestrutura que são necessários para a vida dos bairros. Definimos quatro etapas fundamentais para a proposta dos distritos. A começar pelo seu diagnóstico, que busca identificar as carências e oportunidades, aqui a leitura comunitária e a participação social é fundamental, identificar as escalas e a virtude das vias, através de uma análise técnica, mas também colhendo a opinião da comunidade, para então entender de que forma podemos incentivar quais os limites de cada lugar, as virtudes de cada lugar, para que a gente possa responder as carências daquele bairro. Dando continuidade, vou fazer um agradecimento à presença de algumas autoridades. Vereador Diácono Ricardo, obrigado pela sua presença. Vereador Adrianinho, muito obrigado pela sua presença. Vereador Marquito, obrigado pela sua presença. Vereadora Merília Cachete dos Santos, da Coletiva do Bem Viver, muito obrigado pela sua presença. Maicon Costa, vereador, muito obrigado pela sua presença. Hélio Leite, gerente de articulação da CDL de Florianópolis, obrigado pela sua presença. Carlos Fernando Cruz, diretor-geral e regional do Canas Vieiras da CIF, obrigado pela sua presença. Narbal Marcelino, presidente da Amoforte, muito obrigado pela presença de vocês. Também gostaria de agradecer encarecidamente a presença dos servidores do IPUF, que eu vejo aqui, a Maíra, a Elisa e a Mariana, muito obrigado pela presença, ver vocês aqui é excepcional, é orgulho de poder ver que vocês estão interessados e ouvir a comunidade participando na construção desse plano diretor participativo. Com essa apresentação que a gente acabou de ver, isso até agora, a gente viu um conceito de estudo geral, isso serve para todos os distritos municípios até agora. A partir de agora, então, a gente vai assistir aquilo que é específico do distrito de Canas Viredas, onde nós explicaremos as ideias e proposições que nós, do Poder Executivo, gostaríamos de apresentar para a comunidade no dia de hoje. Essa dinâmica irá se repetir em todos os bairros, de maneira individual. Importante reforçar que essas ideias e estudos são gerais e apontam para este caminho como uma alternativa para uma construção de uma proposta de revisão do plano com a comunidade. e por isso que está sendo trazida aos distritos para que se possa apurar um diagnóstico comunitário complementar e fundamental a importância. Assim, agora, de igual forma, peço atenção a todos para, em silêncio, acompanhar o vídeo específico do distrito de Canas Viredas para a melhor compreensão desse caminho que nós estamos trilhando e que embasam as nossas propostas à sociedade. Pode passar o vídeo. Proposta preliminar Diretriz da Revisão para o Distrito Canas Vieiras A partir do diagnóstico preliminar de cada distrito buscou-se identificar padrões de uso e ocupação do território para vias selecionadas assim como as morfologias urbanas de cada localidade. Avaliou-se também como o plano diretor atual tem sido pouco efetivo e como suas projeções e regulamentações estão distantes daquilo que se percebe e necessita a cidade. Ao não ser efetivo quanto à implantação de novos empreendimentos o próprio plano tem limitado as condições necessárias que permitam a transformação dos bairros a partir, por exemplo, da implantação dos perfis viários. Com isso foram feitos diagnósticos preliminares de carências e potencialidades de limites territoriais uso do solo estrutura fundiária ocupação do solo habitação de interesse social áreas de especial interesse social e zonas especiais de interesse social como aparecem na tela. Também foram analisados os equipamentos públicos os espaços públicos empregos e serviços e aspectos socioeconômicos do distrito além de paisagem e patrimônio proteção ambiental mobilidade mobilidade transporte coletivo e mobilidade ativa que você pode acompanhar aí na tela as pré-propostas prevêem a aplicação de instrumento de outorgo onerosa que é a utilização de construir a mais sob contrapartida financeira ou seja o proprietário é autorizado a construir a mais que o limite previsto no plano diretor porém dentro dos limites características e necessidades da rua em troca ele fornece a implantação de por exemplo um espaço público melhorias na mobilidade ampliação da oferta de empregos e serviços na região entre outros por exemplo a rodovia jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho localidade de Jurerê no distrito de Canasvieiras tem a previsão no plano diretor de caixa de via com largura de 27 metros mas atualmente possui entre 14 e 17 metros não permitindo que equipamentos planejados sejam implantados como calçadas adequadas ciclovia e faixa exclusiva para o transporte coletivo com os incentivos como a outorgo onerosa existirá um estímulo para que o que prevê o plano diretor seja executado e torne o bairro mais completo após a análise prévia três locais do distrito foram identificados como centralidades ou possíveis centralidades Canasvieiras Jurerê Daniela nestes locais foram destacadas as áreas e vias que possuem potencial de servir em diferentes níveis como centralidade de bairro a estas regiões em Canasvieiras foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos Rodovia José Carlos Dauch Avenida Luiz Boatê Piazza Rodovia Tertuliano Brito Xavier Avenida das Nações Rua Madre Maria Vilac Avenida Professor Milton Leite da Costa Rua Afonso Cardoso da Veiga Rua Jorge Mussi Rua Apóstolo Pascual Áreas onde já é permitida a construção de no máximo três pavimentos poderão somar mediante outorga anerosa até dois pavimentos chegando à altura máxima de cinco pavimentos com os incentivos Já as áreas onde já é permitida a construção de no máximo quatro pavimentos poderão somar até dois pavimentos mediante outorga anerosa totalizando a altura máxima de seis pavimentos com os incentivos Vias integradoras centrais e regionais distritais poderão ter acréscimo de mais um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico Em Jurerê foram identificados os seguintes locais mostrados neste mapa com potencial para receber incentivos Avenida dos Salmões Avenida das Raias Rodovia Jornalista Maurício Sirotsky Sobrinho Avenida dos Búzios Rua Jurerê Tradicional Avenida dos Dourados Rua das Algas Alameda César Nascimento Áreas onde já é permitida a construção de no máximo dois pavimentos poderão receber mediante outorga anerosa até dois pavimentos chegando à altura máxima de quatro pavimentos com os incentivos Já as áreas já as áreas onde já é permitida a construção de no máximo quatro pavimentos poderão receber até dois pavimentos mediante outorga anerosa totalizando a altura máxima de seis pavimentos com os incentivos As áreas áreas onde já é permitida a construção de no máximo cinco pavimentos poderão receber até um pavimento mediante outorga anerosa totalizando a altura máxima de seis pavimentos com os incentivos E por fim áreas onde já é permitida a construção de no máximo seis pavimentos poderão receber até um pavimento mediante outorga anerosa totalizando a altura máxima de sete pavimentos com os incentivos Vias integradoras e centrais poderão ter acréscimo de mais de um pavimento no limite máximo do seu zoneamento mediante outorga de desenvolvimento econômico Na região da Daniela foram identificados os seguintes locais mostrados nesse mapa com potencial para receber incentivos Na imagem em destaque Rua das Margaridas Avenida das Palmeiras Avenida das Pitangueiras Rua das Papoulas Áreas onde já é permitida a construção de no máximo dois pavimentos poderão receber mediante outorga anerosa até dois pavimentos chegando a altura máxima de quatro pavimentos com os incentivos Importante ressaltar que a revisão não está propondo alteração de zoneamento e que as alterações estão sendo propostas previamente apenas nos locais indicados nos mapas As propostas estão em discussão e serão encaminhadas somente após a participação da comunidade que irá colaborar com os estudos Depois das audiências e encerramento da consulta pública tecnicamente serão analisados os cenários com o impacto das propostas e consolidado o texto final Os incentivos índices e gabaritos da área aplicados conforme a proposta impactarão 19,63% da área urbanizada existente no distrito Pessoal é importante registrar que se trata por enquanto de uma proposta preliminar inicial para nós ouvirmos vocês isso não é definitivo depois de construir com vocês a participação da sociedade que nós vamos consolidar uma proposta final construída com a comunidade Então o objetivo principal dessa apresentação se deve à intenção de parear e homogeneizar ou seja igualizar as informações técnicas ao longo de todas as três audiências distritais a serem realizadas durante os próximos dias ou seja todos os distritos receberão de forma igualitária as mesmas informações técnicas ao longo das audiências evitando possíveis lapsos lacunas nesse sentido ressaltamos que todo esse material contendo os vídeos os diversos cadernos com as justificativas de revisão estudos técnicos para proposições de diretrizes além dos diagnósticos e das diretrizes de revisão dos dois distritos o que inclui o distrito de Canasvieiras estão disponíveis no portal do plano diretor de Florianópolis de 2022 no seguinte endereço ipuf esse endereço tem vários cartazes com esse endereço inclusive tem uns que a gente criou com o QR Code para quem não sabe o que é um QR Code tem um aplicativo que você consegue colocar apontar a câmera do celular e ele já te leva te direciona diretamente para esse site e o site é o ipuf.pmf.sc.gov.br barra p de pato d de dado 2022 e só digitar isso no seu navegador do celular ou do seu computador você consegue acessar esse site finalizada essa apresentação desses trabalhos efetuados pela Prefeitura de Florianópolis passaremos então as manifestações públicas para quem fez a inscrição prévia registrando que a inscrição permanece aberta e continuará até as 8h45 só não poderá se fazer novas inscrições após as 8h45 agora nesse momento a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos para a gente usar o banheiro beber uma água e a gente volta com a manifestação das pessoas tudo bem? muito obrigado pela atenção só agradecer a presença de Josias Monteiro intendente do distrito de Canas Vieiras e o Guilherme Santana superintendente do ProCidadão pessoal vou pedir novamente por gentileza todos se assentarem para iniciarmos a manifestação da comunidade e a gente dar a devida atenção ao que nós viemos aqui para escutar a comunidade aquilo que nos interessa que nós entendemos que é essencial a participação comunitária para nós construirmos o plano diretor conjuntamente com vocês só para aproveitando a oportunidade registrar todos que a audiência pública ela não é a única forma de participação popular desde o dia 13 de junho está aberta a consulta pública o que que significa isso é que vocês não de forma escrita podem se pronunciar o que vocês entenderem sobre a proposta construída até agora isso não está disponível só no site do plano diretor no ProCidadão do município todas as unidades tem formulário em papel com documentação em papel para leitura disponível para a sociedade para vocês lerem com calma dentro do seu tempo no material que nós disponibilizamos no site se vocês tiverem a cautela e a curiosidade de acessar vocês vão ver que tem vídeos explicativos e que nós buscamos na linguagem mais simples possível que vocês entendam desde o que que é um plano diretor o que que é distrito por que que por que que nós separamos em distrito definições simples para que vocês consigam compreender todo o processo e participarem efetivamente de toda essa construção conosco tá o pessoal vou reiterar o pessoal que está lá fora para entrar tomar assento para a gente prestar atenção na manifestação pública e dando início a continuidade né dos trabalhos aqui antes eu vou complementar outras autoridades que estão presentes Marco Bueno presidente do Consegue muito obrigado pela sua presença Kleber acho que é Potava Rotava Kleber Rotava presidente da Mocan muito obrigado pela sua presença para antes da gente começar eu vou deixar bem claro como é que vai funcionar as regras de manifestação né além da inscrição prévia a gente vai fazer a ordem aqui que a gente recebeu da mesa de inscrições vou chamar um por um por nome e como vocês podem ver aí na frente desse pulpo onde que é o local de manifestação tem os números pares e os ímpares vocês que fizeram inscrição vocês receberam um número de inscrição e eu vou chamar de quatro em quatro e aí eu peço que vocês façam fila porque encerrada a manifestação de um nós vamos imediatamente iniciar a outro é dois minutos para a população em geral com exceção daqueles que são representantes de uma entidade que vão ter cinco minutos de fala e os vereadores também que notoriamente são representantes de comunidade eles também teriam cinco minutos de fala encerrado o tempo de manifestação nós vamos cessear a fala de automático o microfone vai parar de funcionar e já vai funcionar o próximo para falar então vou chamar os primeiros quatro Américo Sapata Américo Sapata Gameiro é o primeiro Ivan César Fischer Júnior segundo Afrânio Bropré vereador terceiro Igor Dias Prachedes Campagnoni representante do condomínio Gramo Gramazul pode iniciar pelo Américo Zapata Grameiro dois minutos Zapata ok Américo Zapata corrigindo dois minutos a minha indignação aliás o meu manifesto fala eu peço o microfone para a gente ler o seu Américo para a gente conseguir te ouvir melhor eu vim aqui para me manifestar para falar da minha indignação e de mais sete vizinhos meus no plano diretor de 2014 plano diretor de 2014 para frente nos engessou de que forma o correto seria ARM 4.5 e um idiota lá do que fez o plano diretor antigo apertou o botão errado provavelmente e colocou AVL AVL talvez os senhores não saibam que é a área verde livre que me permite só 50 metros quadrados eu tenho 160 desde 86 bom muito bem um erro o juiz não pode errar o médico não pode errar tudo bem dizem que o erro é humano aí falei falei com o IPUF aliás falei com um corretor que eu tinha vontade de vender a propriedade estou ficando velho quero sair dali e olha você não pode vender porque está irregular faz uma viabilidade de construção e vamos ver o que o IPUF diz o IPUF respondeu que não podia fazer nada porque existe uma lei que não permite modificações que lei é essa senhores que não permite que se conserte o erro ah não pode contrata entra com uma ação administrativa que você e a gente vai tentar fazer alguma coisa o advogado mais barato que eu encontrei que claro que se ele é o mais barato ele não era eficiente me pediu 26 mil reais se eu tivesse 26 mil reais eu estava sentado na praia ali tomando cerveja claro é um profissional 30 segundos para encerrar então eu gostaria de que os senhores soubessem eu ouvi agora e fiquei até muito satisfeito o senhor Michel Mitman e o senhor Carlos Alvarenga aqui confirma isso que possivelmente serão feitas algumas modificações e consertados os erros fiquei contente com isso a minha crítica eu só esqueci um detalhe é o pessoal lá de 2014 obrigado pela sua manifestação o seu tema encerrou o próximo Ivan César Fischer Júnior dois minutos para manifestação boa noite a todos presentes e as autoridades a minha crítica ou contribuição aqui para a audiência pública é falar um pouquinho das áreas reconhecidas como de urbanização especial as AUEs passado oito anos do plano diretor não tem uma regulamentação dessas áreas suficiente que dê segurança jurídica para quem quiser empreender nessas áreas a minha família tem um terreno aqui na região da Vagem Grande e nós estamos amarrados nessa situação especificamente esse terreno coloco aqui para as autoridades os membros do IPUF fica na rua das Goiabas e há uma distorção e foi colocado pelos senhores que esses erros vão ser corrigidos e se buscar retificar na rua das Goiabas nós temos de um lado da rua na mesma via pública a RM e o ARC do outro lado da rua com a mesma consolidação urbana só ficou enquadrado como a AUE e na AUE a gente fica submetido a essa insegurança jurídica e a gente quer eu enquanto morador proprietário dessa área quero que essa distorção seja verificada e corrigida lá atrás quando da aprovação já havia sido reconhecido mas por conta de intervenções dos órgãos de controle as alterações não foram possíveis então é isso que eu peço que se analise com toda a tecnicidade possível para se corrigir essa distorção obrigado a todos nós que agradecemos vereador afrânio cinco minutos meu boa noite a todos vocês eu inicialmente eu queria só fazer uma constatação vocês não precisam se virar para trás mas lá nós temos uma placa dizendo assim lotação máxima 45 pessoas aqui nós temos mais do que 130 uma contagem pelo alto das duas uma ou a prefeitura não acreditava no interesse de vocês da comunidade e vir aqui participar ou costuma desobedecer as próprias leis vamos deixar esse registro porque tem inclusive o corpo de bombeiro está aqui eu queria também começar dizendo que nós ouvimos aqui na última do último vídeo ali nos últimos dois minutos uma frase mais ou menos assim importante ressaltar que não vai haver mudança de zoneamento também lá na câmara de vereadores para quem não me conhece eu sou vereador na câmara de vereadores também chegou essa conversa não, não vai haver mudança de zoneamento para quem não sabe zoneamento é aquilo que pinta um mapa aqui é vermelho permite isso aqui é amarelo aqui é verde aqui é verde limão e eu inclusive pedia autorização ao avarenga para usar o data show mas não me permitiram porque eu queria mostrar exatamente o mapa e fui cerceado de permitir uma melhor comunicação com vocês a propósito que foi dito aqui pelo aquele senhor sobre a VL que precisa sim tem erros tem erros e precisam ser corrigidos por isso a necessidade da revisão do plano diretor mas isso não quer dizer que não deva existir a VL na nossa cidade eu quero dizer para vocês eu vou ler então na medida em que eu não posso expor fui proibido o que diz o artigo 58 da atual lei do plano diretor com relação às AVL diz assim em áreas verdes de lazer será permitida apenas a construção de equipamentos de apoio ao lazer ao ar livre como playgrounds sanitários vestiários quiosques e dependências necessárias aos serviços de segurança e conservação da área um lugar onde possa guardar uma máquina de corta grama um balde um carrinho de mão alguma coisa assim é permitido construir em AVL naquela minuta que chegou a tramitar nas redes e fizemos até uma audiência pública o texto sobre a AVL está dizendo assim será permitida tirar o apenas a construção e licenciamento de equipamentos e edificações de uso coletivo ou interesse público isso aqui é coletivo e interesse público a escola mas um shopping também é mediante análise de características e porte da AVL tais como apoio ao lazer ao lar livre quadras esportivas lâmidas espelhos d'água edificações para fins administrativos um prédio da prefeitura por exemplo ambientais comunitários educacionais e de cultura turísticos comerciais cabe um shopping volto a dizer um hotel em área verde e de serviços de segurança e conservação da área então eu quero dizer para vocês que essa isso é uma falácia dizer eu não estou mudando o mapa então ele está pintado de verde e limão mas na lei ele está mudando aquilo que previa uma AVL vai passar pelo texto da lei não pela mudança de cor a ter uma outra funcionalidade então eu quero trazer aqui essa defesa que por exemplo dá um exemplo distante como eles também deram aqui o parque da luz é um AVL o parque de coqueiros é um AVL para que não se permita que esse tipo minha proposta é para manter o texto original de AVL que hoje está na lei manter o mesmo texto y liter sem alteração segundo que eu queria considerar que uma cidade que cresce não necessariamente se desenvolve porque crescimento tem a ver com quantidade e desenvolvimento tem a ver com qualidade e uma cidade pode se desenvolver e não necessariamente crescer e inchar quando falam em adensamento eu quero dar um exemplo prático se construiu uma casa para uma família com dois quartos vamos adensar essa casa vamos botar ao invés de quatro pessoas quinze trinta segundos vinte trinta pessoas adensar sem criar a infraestrutura sem criar umas camas para se dormir banheiros para se usar uma cozinha melhor para se comer então o seguinte que proposta é essa que tem que adensar 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 e deveria ter como pré-requisito a capacidade de suporte de saneamento porque não adianta engordar a praia e deixar a praia obrigado vereador pela sua manifestação o próximo é o Igor Dias para a Chedes antes dele se manifestar não existe questão de ordem não existe questão a ordem é a ordem da fala é a ordem da fala a próxima Igor Dias para a Chedes antes dele falar vou chamar os próximos quatro Carla Aires João Fernando Alves Cruz Gerson Tadeu Miller Renato de Renato de Formaco acho Renato da farmácia Renato aqui você não registrou que era vereador é por isso que eu não identifiquei que era o senhor por gentileza vamos guardar a regra foi bem claro antes de começar a audiência eu vou pedir a ordem por gentileza o próximo Igor Dias para a Chedes dois minutos para falar boa noite a minha questão é uma questão relativamente simples tem muito a ver com o que o primeiro manifestante posicionou eu estou em nome do condomínio Grale Azul aqui do distrito de Canasvieiras e é um condomínio que ele foi instituído e aprovado eu vou pedir o perdão é porque eu fui interrompido por isso que eu te dei o tempo errado seu tempo é de cinco minutos eu acho que eu nem vou usar esse tempo mas pode registrar os cinco minutos dele o nosso condomínio ele foi instituído em 2002 aprovado pela prefeitura numa área residencial da época e como todo condomínio de lotes ele deve seguir o zoneamento da época e o projeto ao qual ele foi aprovado e o plano diretor de 2014 alterou o zoneamento de parte desse condomínio parte de proprietários do condomínio dormiram com um lote onde você podia construir uma casa e acordaram com uma AVL por exemplo que você só poderia construir um parquinho para a criança bem cara e num condomínio já aprovado pela prefeitura então a nossa solicitação é que seja corrigido isso é uma questão relativamente simples é só alterar o zoneamento corrigir esse zoneamento para que a gente não precise passar por todo o inconveniente que nem o Milton comentou ainda agora para a gente conseguir uma viabilidade de construção você consegue ela não é aprovada ela é aprovada como zoneamento do plano 2014 você entra com processo administrativo para corrigir tem que o gerente da SMDU dar um parecer isso daí você está ocupando o tempo de funcionários públicos de técnicos sem necessidade alguma e fora isso em alguns casos como por exemplo aconteceu no ano passado às vezes uma decisão judicial bloqueia todas as questões de aprovações da prefeitura e acaba-se você entrando nessa nessa questão e aí você tem que entrar com a ação judicial para poder reaver então a minha questão seria consignar aqui esse manifesto consignar em áter dessa solicitação nossa para correção para que o condomínio já aprovado volte ao plano normal dele que é uma uma área residencial mista seria somente isso mesmo muito obrigado próximo Carla Aires cinco minutos boa noite a todas as pessoas presentes a aquelas pessoas que não me conhecem eu sou a vereadora Carla Aires do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal e queria inicialmente a partir inclusive da manifestação da Ana dizer o quanto que é importante que a gente enquanto parlamentares também se manifeste Zena porque é preciso fazer um recapítulo do porquê que estamos aqui inclusive neste momento por que que se chegou a essas 14 audiências públicas tentou-se no ano passado aprovar um plano diretor nessa cidade sem que um espaço como este fosse construído com a população e foi graças a uma parcela da população organizada e também de alguns parlamentares junto ao Ministério Público que se garantiu que na quarta feira passada se iniciasse um calendário amplo e participativo com a população porque se não em 15 de janeiro de 2021 o plano diretor teria sido aprovado na Câmara Municipal sem que vocês soubessem integralmente as intenções conforme foi apresentada aqui as diretrizes base desta revisão mas é também importante que para a gente converse sobre essas diretrizes base que algumas respostas ainda sejam dadas pela Prefeitura porque muitos questionamentos foram colocados inclusive pelo secretário Mitman de Planejamento Urbano que infelizmente não permaneceu aqui na mesa para também ouvir a população e as manifestações mas muito se fala que nós vamos partir da 482 dos problemas da 482 do atual plano diretor para se apresentar um novo modelo de cidade mas eu não vi aqui destacado como fez o vereador Afrânio os itens objetivamente da 482 que trazem esses problemas hoje afinal de contas dentro da 482 quais são esses elementos quais são esses conflitos normativos quais os artigos que são o problema vamos trazer o texto da lei vamos discutir porque inclusive a parte do diagnóstico preliminar trazido ali em linhas e letras muito pequenininhas eu não sei se todos conseguiram ler aquele diagnóstico preliminar apresentado está no site do IPUF eu convoco os senhores a ler esse material este estudo preliminar por exemplo diz que este distrito aqui é o sétimo pior em saneamento básico da cidade não foi dito isso que o estudo apresenta isso e quais são as alternativas para o saneamento as únicas alternativas que estão sendo apresentadas é a construção é aumentar gabaritos de algumas ruas chamadas das centralidades aquele diagnóstico preliminar também diz que este distrito aqui que compõe a Canasvieiras Daniela e Jurerê não tem nenhum equipamento público de cultura o que vai ser feito para que isso seja superado existe quase uma nulidade naquele estudo preliminar ali de equipamentos de convívio público e social como parques praças agora se a gente vai esperar os interessados em aumentar gabarito depositarem incentivos para garantir que esses equipamentos existam e se algum empreendedor empreendimento não quiser dar esse incentivo a prefeitura não tem resposta para suprir esse diagnóstico das deficiências como que vai ficar não é a única resposta que se tem é a centralidade e é o aumento de gabarito e eu acho que a gente precisa como o próprio prefeito topazio colocou no início da sua fala apresentar a capacidade de suporte da cidade se a gente quer ocupar e se a gente já tem inclusive aqui problemas de abastecimento falta de água falta de luz no cotidiano no verão como que a gente vai colocar mais gente aqui podemos colocar mas que venham os números as taxas dessa possibilidade de fato como é que a gente vai oferecer essas respostas para a população é o nosso papel também chamar a atenção disso porque depois em algum momento quando o projeto de lei sintetizado for para a Câmara Municipal cabe a nós qualificar essa discussão na Câmara e entregar um plano diretor de qualidade ao contrário da 482 que hoje está vigente muito obrigada nós que agradecemos João Fernando Alves Cruz dois minutos autoridades aqui já nominadas senhoras e senhores boa noite prestei bem atenção no estudo sobre o distrito de Canas Veres e não contemplou não falou não mencionou nada sobre a AVL na Orla que é fruto de um governo anterior da Angela Min quando propôs para fazer ali um terminal turístico isso não deu certo e se tornou uma AVL e nunca mais voltou assim ou estátua que era antes uma TR3 seria interessante rever isso aí porque os imóveis não conseguem inscrição na SPU não conseguem alvará não conseguem construção e tem muitos ali que estão na clandestinidade uma outra coisa são as ruas ali se eu não me engano a Brisa da Nações Madre Maria Vilaca Afonso Cardoso da Veiga e outro ali da Costa já são praticamente consolidadas elas têm ali prédios com exceção de uma ou duas três casas e ficou de fora a rua das Goiabas que tem um potencial muito grande com várias áreas ali onde o zoneamento é dois andares taxa de ocupação 40% que poderia e poderá trazer imóveis ali com preço como bem falou a vossa excelência o Michel Mitman que vai contemplar alguns imóveis populares não aquele popular que todo mundo achava vai vir para cá favela não imóvel popular em Canazeiro norte da ilha isso aí em torno de 300, 350 mil reais então a rua da Goiaba é um campo vasto ali para se fazer empreendimentos bons o Gerson vai defender depois o quinhão dele ali ele é dono de uma área que eu estou negociando e o andar ali fala em 2% dois andares com taxa de 40% nós gostaríamos que ali fosse 4 andares para atender essa camada da sociedade que pode pagar 300 mil com financiamento da caixa 350 mil reais que hoje está em 2 andares essa aí é sobre uma distorção que existe na rua da Goiaba um rapaz falou aqui sobre a UE não é só esse o problema que tem ali na rua da Goiaba tem problemas ali do APPC na rua de frente para a rua da Goiaba 30 segundos para encerrar e aonde fica o rio ela é uma PL quer dizer a PP na frente e a PL lá atrás nós gostaríamos de corrigir essa distorção aproveitando agora a nova proposta para o diretor obrigado nós que agradecemos Gerson Taldeu Miller dois minutos oito senhores autoridades presentes eu sou morador da Vargem Pequena naquela região que fica entre a academia da polícia rodoviária e a Sixtin a antiga Sixtin Club e ali nós temos um zoneamento de dois pavimentos e uma área muito grande que também anteriormente no antigo zoneamento ela tinha uma área de interesse social que foi tirada permitindo a construção de moradias populares tipo Minha Casa Minha Vida e é uma região que permite bastante a necessidade de adensamento porque existe agora ali outros empreendimentos que foram recentemente construídos como o Forte ali a Havan a academia da polícia rodoviária e é uma região bastante carente de moradias então gostaria de pedir então que fosse aumentado esse zoneamento igual existe ali na Sixtin Club já que é quatro pavimentos que fosse estendido daquela região da Sixtin até lá na academia e também a região da frente da rodovia que fosse também a área mista de comércio como era também antigamente foi tirado também esse zoneamento nós entendemos que é uma região que tem um potencial muito grande de crescimento para ela ser também contígua com a SC401 ao lado ali e bastante importante que hajam também moradias para as classes de média renda e de baixa renda que contemple também essas construções então seria basicamente isso o meu pedido obrigado aí pela atenção nós que agradecemos antes do vereador Renato iniciar sua fala vou chamar os próximos quatro tá do vereador é o vereador Leonel Camazão Ana Cláudia Caldas da CC Pontal Conselho Comunitário da Praia da Daniela Máximo Porto do Selene Simara Machado da Costa pode falar vereador Renato por cinco minutos boa noite a todos eu quero aqui saudar a mesa em nome do prefeito Topazio e também saudar as mulheres e o público presente em nome da Beatriz talvez seja a autoridade mais importante hoje à noite aqui porque é da Florã e a ilha depende o continente depende dependendo muito das ações da Florã a questão da verticalização foi dito aqui que é importante que se permita a verticalização para que crie-se dinheiro para fazer a infraestrutura e de que aí a questão das moradias que são mais planas elas iriam de uma certa forma diminuir ora o Mitzman mostrou exatamente uma crueldade que está acontecendo no Saco Grande é o avanço das construções que vão chegar na costa da Lagoa e mostrou também na parte da SC toda aquela área que pode ser construída vocês acreditam por exemplo que depois que se permita construir na SC aquele morro não vai avançar mais se hoje nós temos várias construções clandestinas milhares eu acredito que temos aí talvez 16 a 20% na cidade nesse nível de construção elas existem porque falta exatamente a fiscalização da prefeitura se não aumentar o corpo de fiscais ligados a esse tipo de trabalho vocês acham que pelo fato de construir prédio a clandestinidade vai diminuir não vai então nós temos que cuidar de que esse plano diretor ele tem que ser feito para a cidade toda não apenas ao incentivo da construção e simplesmente uma construção que pega uma cidade que não tem condições de avançar na questão do investimento a cidade ela precisa investir na questão do saneamento básico urgente não é proibido não é possível nós permitirmos a construção do aumento de edificações sem ter esgoto nós tivemos na outra audiência pública na Tapera a prefeita Angela Min tentou iniciar um tratamento de saneamento básico que até hoje não se concretizou mas lá se falou também aumento de gabaritos então nós entendemos o seguinte se a área não tiver saneamento básico não pode se permitir o aumento de gabarito isso é uma coisa lógica respeitável porque a cidade ela não pode avançar sem cuidar do saneamento básico estão aí as doenças estão os hospitais cheios as clínicas cheias postos de tanta gente doente que a gente tem na cidade e aí entra a questão do saneamento básico entra a questão da mobilidade quais são os critérios que foram adotados para que a gente possa aumentar o gabarito em algumas ruas outras não outra coisa que eu vou chamar atenção em todas as audiências que eu vou questão da água hoje nós temos água do rio Cubatão para 700 mil pessoas da grande Florianópolis inclusive Florianópolis inclusive cidades aqui com Biguassu Palhoça São José quem já fez o estudo de que a partir do momento que nós vamos aumentar essa população talvez em mais de 200 mil pessoas há água para isso tudo será que tem água para isso tudo nós temos oito mananciais na cidade que contribuem de uma certa forma com a água mas se nós permitirmos uma série de construções a impermeabilização do solo ele deixa de acontecer evidentemente que os mananciais vão diminuir a sua contribuição de água na cidade então eu entendo que há uma carência de estudo nessa revisão do plano diretor nas questões básicas nós queremos a cidade grande nós queremos que haja um maior pagamento de IPTU para poder ter recursos mas se nós não olharmos as questões básicas nós simplesmente vamos rolar a cidade do jeito que ela continua rolando o tempo todo sem ninguém apresentar critérios técnicos nós precisamos fiscais da Florian nós precisamos fiscais no SMDU para exatamente coibir uma série de ações clandestinas que a cidade é predominante nós se nós inclusive não cuidarmos da questão do desenvolvimento da cidade para gerar emprego em cada região dessa que se coloque uma situação que as pessoas não precisam como disse o Bitschmann 60 mil pessoas saírem daqui mas o que tem no plano diretor que vai fazer com essas pessoas fiquem por aqui não tem absolutamente não tem não existe um passe de mágica que nós vamos simplesmente agora transformar um bairro com edifícios sem construções irregulares e um local que haja emprego isso não existe meus senhores então por isso que eu tenho dito esse plano diretor ele precisa chegar na câmara e aí Ana quer dizer o seguinte a importância que tem do vereador estar aqui é ouvir a comunidade para ver quais são suas propostas seus propósitos suas dificuldades e os seus medos porque muita gente com certeza tem medo desse plano diretor o que pode acontecer quem mora hoje tranquilamente num local de uma hora para outra pode ter um edifício do lado e não tem mais sol não tem mais nada na sua casa ele vai ser obrigado a vender por qualquer dinheiro e isso nos preocupa bastante porque onde é que está a qualidade do nosso cidadão essa é a grande importância por isso nós somos aqui hoje e quero dizer para os senhores nós não temos limites muito obrigado vereador vereador Camazão sua fala cinco minutos bom primeiramente boa noite a todas as pessoas aqui presentes boa noite à mesa vou ficar aqui um pouquinho curvado porque está baixinho aqui está muito adequado bom primeiramente quero me apresentar meu nome é Leonel Camazão eu estou vereador na Câmara de Florianópolis pelo PSOL eu sou jornalista de formação e sou morador do bairro José Mendes também conhecido como Prainha ali na região central eu queria antes de fazer a minha fala fazer uma pergunta para vocês que estão aqui para essa audiência quem aqui é morador liderança comunitária enfim do distrito só para eu ter uma noção com quantas pessoas nós estamos falando ok estamos bem representados estamos bem representados obrigado gente o que eu quero dizer para vocês então em especial e sem demérito aos que não são do distrito acho que esse é um debate que toda cidade tem que acompanhar mas o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte da forma como está apresentada a proposta aqui hoje há uma evidente desconexão entre as diretrizes e a proposta e a proposta concreta para o distrito as diretrizes falam em mobilidade em saneamento em bairro completo em futuro em preservação do meio ambiente e o que fala e o que fala a proposta concreta esse conjuntinho aqui de ruas a gente vai aumentar o gabarito de construção de prédio falou muito bem vereador Renato qual é a capacidade de suporte de saneamento quem aqui lembra do caso do Rio do Braz aquela mancha de esgoto vazando para o mar do que vive aqui o distrito de Canas Vieiras gente qual é a principal atividade econômica se não é o turismo por conta da praia se vocês entrarem hoje agora no site do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina vocês vão ver que todas as praias da Bahia Norte até ali Ponta do Sambaqui como postou hoje o Afrânio no Instagram estão impróprias para banho e nós estamos no inverno nós não estamos no verão então o que está colocado aqui parece ser o principal problema dessa proposta é que não está dito de forma nítida quais são as mudanças a não ser os gabaritos isso que o Afrânio traz aqui da mudança do conceito de AVL é bastante perigoso porque não está sendo apresentado aqui está sendo dito o contrário nenhuma parte do zoneamento vai ser alterada todo o zoneamento vai ficar igual então não sei se o seu Américo está aqui ainda que falou primeiro ali o seu Américo se nada vai mudar no zoneamento o seu problema não vai ser resolvido o seu Américo porque vai continuar sendo uma VL se nada do zoneamento vai mudar não vai ter Minha Casa Minha Vida em Florianópolis Minha Casa Minha Vida foi criada em 2009 vocês sabem quantos condomínios foram construídos desde 2009 em Florianópolis dois os dois no continente na ilha nenhum em que lugar do universo que nós vamos pegar um conjunto de ruas nos bairros nas centralidades dos bairros e dizer assim agora ao invés de dois você vai poder construir quatro ao invés de quatro você vai poder construir seis e isso vai fazer o valor dos imóveis do aluguel baixar em que universo gente que você vai dizer que as pessoas podem vender os seus imóveis para construir mais e isso vai baratear preço de aluguel em que universo isso não existe isso é uma fraude isso é uma mentira sabe o que vai baixar preço de aluguel é quando a prefeitura decidir voltar a zonear zona especial de interesse social para dizer que esta área aqui é para habitação popular é assim que a gente vai baratear preço do aluguel é assim que a gente vai misturar classes sociais mais altas com classes sociais mais baixas na mesma região e isso é o plano é o executivo que faz prefeito Topazio é uma tem uma aquele que quer revisar o plano tem uma intencionalidade qual é a intencionalidade da prefeitura em criar habitação popular se não vai mudar nenhum zoneamento se não tem área para habitação popular como é que vai baixar o preço do aluguel onde vai ser construído escolas postos de saúde onde vai ser construído mais linhas de ônibus aumento das vias para a mobilidade suportar todo esse impacto de novas e novas construções da nossa cidade nós não somos contra a densamente nós não estamos ignorando que a cada ano chegam milhares e milhares de pessoas e que a cada 10 anos chegam talvez aí 100 mil pessoas na nossa cidade nós não estamos ignorando isso nós não somos contra pensar sobre isso nós estamos dizendo que essa proposta aqui não chega perto de dar conta dos problemas que vem para o futuro da nossa cidade não dá conta é insuficiente é pobre é pobre não dá conta e o pior não temos aqui o texto cadê o texto 30 segundos para encerrar cadê as mudanças no texto porque nas diretrizes nós temos um mar de promessas e boas intenções você sabe que lugar que está cheio de boas intenções né então assim a gente precisa de objetividade nessa discussão porque da forma que está colocada não temos segurança de fazer qualquer mudança que seja porque nós não sabemos o que vai acontecer a verdade é essa está tudo escondido embaixo dos panos e a comunidade precisa saber o que vai ser feito antes de... Obrigado vereador Ana Cláudia Caldas é representante do Conselho Comunitar da Praia Daniela cinco minutos fala Boa noite a todos eu vou evitar falar em relação a fala dos vereadores porque eu quero aproveitar os cinco minutos para os problemas que tem a minha comunidade da Praia Daniela só para eu queria começar falando que o bairro da Daniela é um bairro aprovado desde 72 um loteamento regular todos os imóveis tem matrícula escritura pública coisa bastante rara na nossa cidade que tem uma elevada taxa de irregularidade ocupação irregular só que nós vivenciamos uma situação há 40 anos de judicialização e pedidos de demolição de 384 casas iniciou pelo loteamento todo depois de 30 e poucos anos de uma ação judicial chegamos a 384 lotes para demolição esse é um dos grandes problemas que tem e que o plano diretor isso não é só uma alegria uma felicidade só da Daniela isso ocorre pela cidade inteira diversas ações civis públicas tem Praia do Forte processo de demolitória tudo toda cidade tem algum processo de Barra da Lagoa Lagoa da Conceição e até bairros inteiros Anchieta Santa Mônica a gente imagina que essas coisas passem longe não tem lá ações demolitórias o que se tenta fazer nessa cidade se tenta colocar regras atuais e uma cultura atual numa cidade que já existe há séculos então eles ignoram o nosso passado ignoram a nossa cultura ignoram o que isso eu falo o poder público em geral e o plano diretor prefeito é um excelente momento pra gente resolver essas pequenas coisas que criam entraves anos e anos e anos eu herdei uma casa que eu cresci ouvindo falar o que era ação pública isso é justo a gente crescer passar uma vida inteira ouvindo falar em ação civil pública e isso acontece nos bairros da nossa cidade e isso pode ser resolvido no plano diretor na Praia da Daniela prefeito ao longo dos anos por causa dessa ação e por causa de um entendimento errôneo dos técnicos da prefeitura que APP é zoneamento eles tratam como se fosse um zoneamento trazem pro plano diretor criam um entrave absurdo nas nossas áreas absurdo então a gente tem área consolidada urbana aprovada loteamento aprovado 42 áreas verdes quem aqui conhece a Praia da Daniela? é uma localidade linda vocês conhecem uma área mais preservada mais cuidada mais amada que aquilo ali em Florianópolis a nossa restinha é uma das maiores da cidade a gente tem 42 áreas verdes a população lá ama aquele lugar e a gente vivencia isso há 40 anos isso não é um privilégio nosso tem alguém aqui da Praia do Forte? uma pessoa com todo o problema que vocês têm acordem acordem se ajudem gente é triste a gente vivenciar isso a gente tem problemas lá aí para ser bem pontual eu acho que eu não sei se vai poder ser entregue documento Carlos vai poder ser entregue documentos da comunidade? com certeza a consulta pública está aberta tá então eu vou eu vou protocolar pode ser amanhã no IPUF? não o protocolo vai ser de duas formas você pode ir no pró-cidadão ok de todos os distritos ou virtual virtual tem no site do plano diretor tem lá um local de consulta pública preenche o formulário inclusive aberto tem prazo? tem até dia 12 de agosto óbvio gente se atentem a isso e façam os pedidos também de forma protocolar então a gente tem AVL prefeito que lá são ocupadas já por equipamentos como tem a capela tem o posto policial tem o conselho comunitário que estão como AVL precisaria mudar para a CI a gente tem três ou quatro quadras que estão inseridas como reserva uma dessas três quadras ela não é reserva e vem ser tratado pelo geoprocessamento e pela prefeitura como parte da reserva ecológica de Carijóis e não é isso é um problema que acontece em diversas áreas em Florianópolis também Lagoa do Peri Parque da Lagoa Reserva da Lagoa da Conceição tem áreas que são atingidas erroneamente pelas reservas as reservas são criadas depois dos loteamentos aprovados e a gente fica irregular por conta de uma tipo a reserva ecológica de Carijóis foi criada em 87 87 o nosso loteamento é de 72 aí a gente já consolidado já com a casa construída veio um decreto federal e criou uma uma reserva em cima da nossa da nossa casa entendeu é um absurdo e a gente vivencia então é o momento de regularizar essas coisas já na revisão passada a gente participou ativamente e não conseguiu fazer com que a equipe da prefeitura acatasse as mudanças com base legal com base legal não percam essa oportunidade de fazer essas isso é uma segurança jurídica o cidadão não aguenta mais ter o governo contra ele é necessário haver essa sensibilidade obrigado nós que agradecemos Máximo Porto Soleme dois minutos Boa noite a todas as pessoas presentes senhor prefeito Topaz cumprimento a mesa vereador Dinho cumprimento o legislativo vim falar sobre a região da Vagem Pequena onde iniciei um trabalho lá em 1985 inclusive residindo lá implementamos naquela região a rede de baixa tensão a água potável que não existia da Casam e como todo empreendimento legalizado todas as edificações legalizadas pela prefeitura pelos órgãos ambientais inclusive e fomos surpreendidos em 2015 quando acordamos nada mais valia o zoneamento havia sido alterado sem consulta nenhuma os direitos de comércio que ali existiam foram suprimidos as pessoas perderam esse direito não conseguiram mais licenciamento para trabalhar é uma luta de oito anos que nós temos e eu vejo sim os membros da mesa eu peço que certifiquem isso é uma luta pela mudança de zoneamento sim áreas da cidade importantes o zoneamento foi alterado unilateralmente de maneira irregular eu acredito pelas pessoas da época que nem se deram ao luxo de ir nas áreas visitar para ver se aquilo era pelo que eu vi foi feito pelo Google para alterar prejudicar inúmeras pessoas quero agradecer aqui porque faz justiça isso ao vereador Dinho que é da nossa região e tem atendido toda aquela comunidade ali do nosso entorno e tem nos ajudado nessa luta existem leis hoje a 169 de 2005 que diz que aquela área é área urbana essa lei foi atropelada pelo plano diretor da época fui buscar junto a Câmara de Vereadores um mapa da minha região o mapa da minha região diz que aquela minha área ali é uma APL porém no site da Prefeitura está como um APP esse mapa é um mapa que foi aprovado na Câmara de Vereadores 30 segundos para encerrar é outro então eu venho aqui falar que realmente senhores é imprescindível a revisão do zoneamento áreas estão deixando de ser produtivas o comércio que vocês querem descentralizar precisa do zoneamento adequado ao longo dessa E-401 senão vai concentrar e as pessoas vão ter que ir para o centro e vir do centro para cá e é isso que eu vim pedir então que se faça essa revisão do zoneamento sim e urgente muito obrigado nós que agradecemos antes da Sinara falar Sinara eu vou chamar os próximos quatro é a Gabriela Mosleles Clóvis Ushua Fernando César Demetri e Cacil Xerém Neto pode falar Sinara por dois minutos boa noite boa noite para a mesa eu estou aqui representando eu sou síndica do edifício Zão Domênico do centro aqui de Canasveiras e eu estou representando a preocupação maior do pessoal do prédio é que eu estou imersa na ilicitude desde há cinco anos porque várias propriedades ao redor do prédio resolveram construir de maneira clandestina ilícita e contra o plano diretor e essa administração da prefeitura que se encontra que está administrando ela vem modificando leis como por exemplo a lei 374 que está no site da prefeitura o que que diz essa lei ela foi modificada no ano passado 2021 e diz o seguinte ela torna passível de legalização as obras clandestinas ilícitas do município de Florianópolis desde que pronta até dezembro de 2020 então o que que aconteceu essas diversas obras que foram construídas ilícitas em torno do prédio elas prejudicaram o prédio entendeu e o que que a gente que 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 venham a resolver a gente tem preocupação com quem está conduzindo essa alteração do plano diretor será que quem está conduzindo essa alteração ela ele também não vai dar prioridade para o ilícito como foi dado nessas duas ocasião duas ocasiões alterando essa lei e proporcionando o ilícito porque foi feita essa lei foi modificada em 21 e também em 17 tornando todas essas obras ilícitas passíveis de ser legalizadas incluindo dando habits para obras que não estão dentro do plano diretor foi como um tapa no plano diretor então a gente tem preocupação como que isso vai ser conduzido não vai ser conduzido para um grupo de pessoas essa alteração não o que que a sociedade ganha o que que a sociedade ganha quando o ilícito a prioridade é o ilícito como foi possível verificar com a alteração dessas duas leis eu agradeço nós agradecemos Gabriela Moss Lelis por dois minutos Oi boa noite eu vim aqui falar com vocês como morador de Jurerê e também como arquiteta inclusive se eu tivesse entregue esse caderno na minha matéria de urbanismo eu levaria um 10 nas diretrizes e um 0 na proposta porque ela é pobríssima ela não entrega nada falta tudo e como eu vou falar especificamente de Jurerê Jurerê é um bairro consolidado em grande maioria com casas unifamiliares de dois pavimentos e com essa outorga onerosa de dois pavimentos nós vamos ter então prédios e infelizmente Jurerê apesar de todo o poder aquisitivo que se reúne nesse bairro nós não temos infraestrutura suficiente a maioria das casas ainda possui fossa séptica nós não temos conexão com o sistema de esgoto e além de o esgoto acabar chegando na praia nós ainda temos lugares impróprios durante o ano que só resolvem com as marés realmente nós esperamos as marés durante o verão e Jurerê não é acessível nós não temos calçadas os prédios estão sendo construídos agora não estão sendo adequados a calçada nós não temos nenhuma acessibilidade quem cadeira de rodas quem passeia com o seu bebê no carrinho anda pela rua isso é um absurdo Jurerê não tem o mínimo não temos a maioria dos pontos de ônibus não tem abrigo o nosso posto de saúde eu já tentei atender lá ele é somente para grávidas e bebês de colo então nós não temos um posto de saúde agora que conseguimos conquistar uma escola mas assim isso tratando como se todos os moradores lá fossem ricos que conseguissem acessar essas outras necessidades em outros bairros e assim qual é o interesse realmente de adensar o bairro é apenas as grandes construtoras não tem nenhuma razão de colocar mais pessoas lá mais donos de apartamentos porque as pessoas não residem lá elas apenas compram os apartamentos e alugam na temporada então nós somos poucos moradores muito obrigado pela sua manifestação Clóvis Uchoa por dois minutos boa noite a todos eu sou morador aqui da Cana Jure na Tertuliano Brito e eu vou colocar dois assuntos aqui que na realidade são dois pedidos assim com total urgência o primeiro pedido eu também só para os senhores também saberem sou também presidente do conselho aqui da da EBM Osmar Cunha e essa escola no passado aos quatro anos era uma coisa horrível aqui as paredes caindo a gente teve que ir à televisão enfim e graças a Deus a prefeitura se manifestou fez um projeto maravilhoso hoje a gente tem uma escola modelo sensacional toda equipada não é à toa que hoje os senhores estão aqui desfrutando desse ambiente maravilhoso que eu agradeço em nome de todos foi uma obra espetacular só que tem um porém da noite para o dia que isso pode ser invadido por vândalos e ladrões há um ano que essa escola foi entregue e a gente vem pedindo de diversas maneiras e nós não estamos sendo atendidos não existe uma mínima segurança aqui os nossos vigias que estavam aqui anteriormente antes da escola ser reformada foram alocados em outra escola na Virgílio e nós ficamos a ver navio ficamos sem ninguém aqui já houve invasão de mendigo já se encontraram pessoas aqui usando banheiro que não pertence à escola enfim falta muito pouco para acontecer uma invasão e levar isso que vocês estão vendo aqui som ar-condicionado aparelhos vão levar tudo e isso custou muito caro então o que está acontecendo por que nós não estamos com segurança aqui na escola esse é o primeiro pedido por favor resolvam isso urgente a gente recebe as respostas dizendo que está em licitação pelo amor de Deus isso não é para estar em licitação isso é para ser resolvido mais 19 segundos ok o outro assunto que já foi bastante abordado eu vou ser bem rápido precisamos ter um hospital aqui na norte da ilha o bairro dos ingleses é o maior bairro de Florianópolis e não tem um hospital todo mundo tem que se deslocar para o centro muito obrigado o Fernando César Demetri ele pediu de retirada de direita fala antes de chamar o próximo então Calil Xerém Neto eu vou chamar os próximos quatro só um minutinho Maurício Bur Burter Burter obrigado Maxi de Guimarães Maxi de Guimarães Volmar Bess e Alvoni José Cantu Alvoni José Cantu pode falar Calil Boa noite eu gostaria eu gostaria eu tenho um apartamento aqui no Águas do Norte aqui na região por favor fala perto do microfone eu tenho um apartamento aqui no Águas do Norte na rua do Ixernes aqui em Jurerê esse apartamento ele está quase próximo a César Nascimento então eu queria fazer um pedido em especial em especial ao prefeito e aos vereadores e todo mundo que possa na prefeitura fiscalizar eu trabalho há 41 anos no ramo imobiliário tem imobiliária e eu acredito quando se facilita se dá uma concessão uma outorga é para beneficiar a cidade beneficiar os moradores eu acredito que muitos empreendimentos que saíram para a parte de turismo eles não tiveram a destinação que foi dada no Alvará então eu acho que nós temos um problema de fiscalização e eu gostaria que o prefeito se o prefeito pudesse desculpe fazer esse pedido pedido para o senhor que quando o senhor saísse daqui o senhor passe na rua César Nascimento o senhor possivelmente é um homem que conhece o mundo todo como o senhor e eu vejo que as construções que estão fazendo essa por exemplo o cara tem um prédio de quatro andares liberar um prédio com dois pavimentos a mais e querer que aquilo incentive ao turismo que melhore a qualidade de vida das pessoas não vai melhorar não vai ser bom para o turista não vai ser bom para o morador peço para vocês encarecidamente as pessoas que estão pagando a outorga eu acho que a outorga tem que vir em benefício da comunidade em benefício nosso eu acho que as alamedas elas são espaço da comunidade e isso nós temos que olhar eu peço que vocês fiscalizem porque eu acredito hoje que o que está sendo liberado a pessoa não vai ter condições de construir ali se ela não usar a alameda vocês tem que olhar por exemplo construção que se libera subsolo como é que vai se liberar um subsolo ali mesmo o cara pagando a outorga não vai prejudicar os outros e por último ainda há pouco eu vi um secretário respeitosamente ele falou quem tem dinheiro tem muita gente que as suas economias ela aplica na praia quanto gaúcho quanto carioca quanto paulista que eu vendi que vieram para cá agora eles também vêm em busca de qualidade de vida 30 segundos para encerrar então eu ia pedir para vocês que fiscalizassem isso aí e eu vejo que muita coisa que está sendo feita não está dando a destinação que era para ser aquilo ali e em vez de agregar valor vai prejudicar todos nós muito obrigado desculpe comandante nós que agradecemos Maurício dois minutos bom dia a todos eu sou arquiteto e urbanista fico bem feliz que uma jovem recém formada também arquiteta tenha vindo se comunicar e prestar seu depoimento a minha referência é em relação a alguns clientes que a gente tem há 30 anos trabalhando na ilha sobre áreas de app se vai haver algum tipo de compensação porque essas pessoas pagam IPTU e não podem usar eu acho isso bem importante não sei se foi citado ou não pode ter passado a AVL já foi bastante comentado e em relação ao gabarito ao acréscimo de área construída eu acho que a proposta é interessante porém ressalto conforme falou o vereador Renato que tem que existir estrutura infraestrutura eu sou arquiteto e urbanista há 30 anos e tudo que a gente não vê acontecer é essa preocupação então por gentileza senhores vereadores encaminhem esse assunto porque é impossível que se faça uma obra de 8 pavimentos de 10 mil metros quadrados e se tenha tratamento de fossa filtro e sumidouro no terreno nós estamos demolindo a nossa praia nós estamos demolindo o nosso manancial se não puder enterrar o subsolo permitam que se faça mais um pavimento pilotis não contaminemos o nosso subsolo essa era a minha contribuição é o que eu tenho de falar acho que já falaram bastante não quero me prolongar muito obrigado imagina nós que agradecemos Max Lee de Guimarães número 18 próximo por dois minutos Max Lee Volmar Bess peraí é o senhor Volmar ou o senhor Max Lee Volmar Bess então por dois minutos boa noite eu sou morador de Jurerê da rua dos Cernes e venho manifestar a nossa preocupação com as alamedas de Jurerê o IPUF creio que inadequadamente considera alamedas 51 alamedas em Jurerê quando na verdade alguma uma boa parte dessas são apenas passagens para a praia alamedas efetivamente são aquelas no quadrilátero entre a Maurício Sirotsky a Algas a César Nascimento e a rua dos Búzios são 32 alamedas cada uma com 2 mil metros quadrados e a particularidade é que os os prédios as edificações as casas são vizinhas são em cima da Alameda então qualquer uso que seja diferente de uma área de lazer estrita ela vai comprometer muito o sossego a qualidade de vida dos moradores do entorno e a nossa preocupação porque há uma proposta de alteração do artigo 58 do plano diretor que propõe o uso para ambientes comunitários educacionais de cultura turísticos comerciais de serviços de segurança enfim se essa proposta for aprovada vai poder tudo qualquer coisa tudo que não se terá é a área de lazer passaremos até qualquer outra coisa que não seja verde e lazer essa é a nossa preocupação pode encerrar senhor tem 30 segundos ainda muito obrigado pela sua manifestação antes de chamar o próximo quero registrar que ainda estão abertas inscrições nós vamos até as 15 para as 9 com as inscrições os próximos 4 Antônio Antônio Leal Dilvo Trilode Dilvo Trilode Carlos Fernando Cruz Marcelo Lopes Coutinho ou Tamara Fernandes os dois e o próximo Álvaro José Cantu tem dois minutos para falar boa noite a todos a mesa já nominada queria levantar alguns aspectos que já foi comentado aqui a compensação onerosa foi falada sobre essa questão da compensação onerosa mas sobre a infraestrutura e saneamento das das estruturas onde está sendo feita essa compensação onerosa também não vi comentário sobre melhorias eu sou morador de Jurerê e tenho presenciado inúmeras vezes a questão de tubulação de esgoto entupida e a dificuldade para os moradores sem estrutura para deslocar os seus dejetos é complicado e uma outra situação das autórgadas de novos empreendimentos também com essa questão de infraestrutura e saneamento faltando no nosso entendimento e a questão de novas edificações sem que tenha um laudo cautelar e de vizinhança nós estamos morando daqui a pouquinho tem um empreendimento do nosso lado como o senhor já levantou aqui e a gente não tem conhecimento e não tem onde buscar essa informação então a gente é tomado de surpresa muitas vezes como está acontecendo agora e a gente não tem como fazer o que nós estamos fazendo é um laudo cautelar para tentar saber o que vai ser construído ali naquele local a outra questão também foi levantada sobre as questões das alamedas as alamedas são áreas de lazer e são aproveitadas 30 segundos para encerrar pelos moradores em geral mas a edificação que está sendo construída extremante da alameda ela pode invadir a área da alameda ela pode usar a área da alameda enquanto a edificação fica pronta a gente não conseguiu encontrar essa resposta no nosso entendimento não pode a alameda é uma área de lazer e tem que ser preservada muito obrigado nós que agradecemos Antônio Carlos Leal dois minutos boa noite a todos nunca tinha participado de uma audiência pública mas eu falei para os colegas que quando nós estávamos vindo para cá eu disse assim eu tenho certeza que vamos dar algumas voltas e vamos terminar em subir mais andares dos prédios e foi exatamente o que eu ouvi então essa questão de adensamento não é que nada mais é do que liberar prédios com mais altura se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui que eu não vou ter tempo mas eu diria que é uma minoria dos presentes aqui que querem saber de adensamento porque nós estamos satisfeitos com as alturas que já temos e não queremos mais sombra para a nossa vizinhança aqui assim que eu penso então isso eu acho que é do interesse de uma minoria de empresas querer construir mais andares a nossa rede de esgoto eu moro em Jurirê também na Rúdus Xernes a nossa rede de esgoto está saturada já tivemos que desentupir nós do prédio que a Casam demorando para vir saturando subindo o esgoto para cima dos prédios os banheiros começando a extravasar nós tivemos que através do nosso funcionário desentupir a rede porque a rede foi feita para casas é uma rede de 20 centímetros de diâmetro e agora está cheia de prédio imagina com mais andares a rede viária também está saturada e o que acontece medidas simples que poderiam ser adotadas de imediato não são adotadas quais são por exemplo a rua a avenida dos Búzios ela é duplicada até um trecho dela chega na avenida das algas até a cirósque ela tem toda a largura já sem nenhuma construção pronta não precisa desapropriar um centímetro de casa e não é duplicada o trânsito ali no verão fica caótico tem três ruas entre Abúzios e Adorados 30 segundos para encerrar que estão não estão abertas deveriam estar abertas ou ocupadas por moradores as alamedas obstruídas e é isso mais ciclovias no bairro também que eu acho que é uma coisa nós somos um bairro plano ali fazer ciclovias circundando o bairro minha sugestão muito obrigado Dilvo Triloni representando Instituto Liberal Dias Velho por cinco minutos boa noite a todos eu na verdade pensei que podia entregar o documento nós temos aqui o nosso movimento liberal produzido esse trabalho juntamente com o apoio do SOS só para registrar que o senhor pode fazer o protocolo na consulta pública está sendo perdão então nós depois vamos protocolar isso lá no 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 pro cidadão mas eu queria trazer aqui uma visão liberal do plano diretor no sentido de que eu vi aqui todos os que me antecederam falando nos interesses próprios eu quero dizer que estou aqui falando em nome das pessoas que preciso de renda e geração de empregos é para essas pessoas na minha visão que o plano diretor ele deve ser concebido neste sentido nós entendemos que cabe uma série de medidas agora até simples dentro do plano diretor eu acho que o atual plano diretor é muito complexo prolixo e muito limitador da geração de empregos ele é hostil aos investidores nós precisamos ter uma cidade parceira dos investidores e não ser hostis aos investidores essa é a nossa visão e nesse sentido eu quero dizer eu ouço de vez em quando falar de que a nossa cidade vai afundar porque no máximo no máximo 700 mil pessoas talvez um milhão eu quero dizer que isso é uma fraude cometida por muita gente inclusive intelectualizada isso é uma mentira porque se nós compararmos a nossa cidade o nosso município que tem 675 km² com Singapura que tem 719 portanto 6% a mais lá em Singapura que é uma ilha igual a nossa cabem hoje já estão morando lá 5 milhões e meio de habitantes mas estão aterrando uma parte da ilha para recepcionar mais 5,5 milhões portanto eles querem 10 milhões de habitantes em Singapura por que que nós aqui temos que limitar em um milhão de pessoas absolutamente por que que nós devemos ficar refém da Casam ah não se pode fazer isso ou aquilo porque nós não temos saneamento básico nós não temos saneamento básico porque nós estamos sendo vítimas da Casam que é uma empresa estadual que não presta os serviços que deveria prestar não investe o que ela contratou com o município e os vereadores que estão aqui são também responsáveis por essa iniquidade da Casam é muito fácil vir aqui então nós não podemos parar a cidade por causa da Casam nós não podemos parar a cidade porque não temos transporte nós temos transporte basta apenas que nós inserimos novos modais por que não o transporte marítimo por que que isso está demorando tanto qual o problema do transporte marítimo qual o problema dos teleféricos então isso tudo é possível de ser feito e o plano diretor ele está aí para dizer que isso é possível agora presta atenção numa coisa é a nossa cidade do Pântano do Sul aqui a Praia Brava nós temos uma extensão aí em que eu gostaria de dizer a vocês como é que isso está sendo ocupado hoje vamos porque muita gente pensa o seguinte o plano diretor tem que cuidar do do meio ambiente peraí o meio ambiente já tem muitas leis para cuidar disso eu vou dar um exemplo para vocês eu vou dar um exemplo quem conhece aqui o código florestal acho que todo mundo conhece que estuda sabe o que é o código florestal então eu vou dizer para vocês o seguinte o código florestal se nós pegar o nosso mapa e começar a pintar ele de vermelho o que não pode não pode as faixas marginais as faixas marginais de todas as bacias hidrográficas pinta de vermelho depois pinta de vermelho todo até 30 metros depois pinta de vermelho todos os entornos das lagoas mais 30 metros pinta de vermelho pinta de vermelho também enfim as outras áreas que temos aqui já estou no final restingas encostas etc vocês vão ver depois ainda temos as unidades de conservação pinta de vermelho também pinta de vermelho também as unidades de conservação federal estadual e municipal depois vocês podem pintar de vermelho também as fortalezas os entornos o livro de tombos e o que que sobrou 30% o resto tudo é vermelho porque não agora nesses 30% que é o azul não construir em toda essa é a nossa proposta em todos os distritos edifícios de até seis andares em qualquer distrito seis andares e com contribuição social o dobro muito obrigado Carlos Fernando Cruz representando a CIF por cinco minutos boa noite meus amigos de Canasvieiras eu sou Carlos Fernando Cruz eu nasci em Florianópolis criado em Florianópolis meu pai comprou um terreno em 1970 aqui em Canasvieiras em 1972 a casa ficou pronto e eu fiquei nascendo e criado aqui também em Canasvieiras desde lá eu pude observar tanto em Canasvieiras como no norte da ilha as mudanças que nós tivemos grandes avanços coisas importantes melhorias que nós tivemos porém tantas outras que nós ainda temos que melhorar com certeza ainda além de voluntário da CIF somos voluntários também como diretor regional da Canasvieiras regional Canasvieiras da CIF a nossa associação empresarial de 107 anos que ao longo desse tempo sempre esteve ao lado da cidade sempre colaborando para o desenvolvimento de Florianópolis pensamos na coletividade na organização da sociedade civil e é por isso que acreditamos no associativismo juntos podemos fazer uma cidade cada vez melhor pensamos nesse conceito de centralidades urbanas com desenvolvimento sustentável geração de oportunidades emprego renda em uma cidade e num bairro que possamos viver trabalhar estudar ter acesso à saúde ter o nosso lazer e no caso de Canasvieiras integrar tecnologia e turismo nessa configuração já temos 50% do território da ilha totalmente preservado são áreas da PP metade da nossa ilha 23% são áreas urbanas 6% corpo hídrico rios lagos e 21% então áreas mais sensíveis a PL portanto a cidade está preparada para ter a capacidade de suporte para crescer para se desenvolver de maneira ordenada como morador de Canasvieiras como morador de Florianópolis e expressando o posicionamento da CIF somos favoráveis pela aprovação na integralidade desse projeto de revisão do plano diretor que está sendo encaminhado eu vou abrir aspas aqui para o filósofo Voltaire posso não concordar nada com nada com o que você diz mas defenderei até a morte pelo direito de dizer por isso parabenizamos a prefeitura municipal de Florianópolis por oportunizar esse espaço de forma democrática para que a população possa se manifestar livremente aliás é com a participação minha sua de cada um de nós que podemos fazer uma Florianópolis cada vez melhor nós que amamos Canasvieiras amamos Florianópolis queremos e trabalhamos sim pelo seu desenvolvimento todos nós juntos podemos e vamos fazer isso juntos somos mais fortes vamos continuar a colaborar para pulsar e prosperar Florianópolis forte abraço e viva Floripa muito obrigado Marcelo Lopes Coutinho ou Tamara Fernandes o Marcelo se me permitiu vou só chamar os próximos quatro antes da sua fala Henrique Jacinto de Oliveira representando a associação do Clube 12 Ailson Antônio Coelho representando a Ufeco Christian Pimenta Becker Movimento ODS Michelangelo Valgas pode falar por dois minutos boa noite a todos boa noite a todos minha esposa eu somos corretores arquitetos aqui em Florianópolis e minha esposa Manezinha moramos aqui em Canasveiras e quando nós chegamos ali nós achamos que estávamos na Câmara de Vereadores numa reunião da Câmara de Vereadores eu achei que os colegas vereadores já estavam aqui representando a Câmara e os seus colegas e que todos os nossos vereadores participassem do plano diretor de conversas com o plano diretor afinal de contas eu nunca vi um prefeito numa reunião do plano diretor e eu quero lhe parabenizar pela sua iniciativa de estar aqui conosco hoje nessa conversa e nas outras que eu já soube que o senhor vai participar então todo o respeito eu escutar aqui representantes que a gente elege para dizer que Florianópolis não tem Minha Casa e Minha Vida vou citar só três Sepag e Vargem Grande tenho vários amigos que moram ali Tríplice Vargem e Bom Jesus vários amigos mais de mil apartamentos Minha Casa e Minha Vida aqui no nosso entorno NR na Vargem Pequena a gente não está aqui para ouvir mentira gente não conhece a cidade pelo amor de Deus pelo amor de Deus são Minha Casa e Minha Vida aprovada pela Caixa Econômica Federal e eu vendo Minha Casa e Minha Vida desses construtoras a gente precisa entender que e o colega falou muitos falaram bem aqui a prefeitura não gera receita ela precisa da iniciativa privada para gerar receita então por que não fazer isso de forma inteligente eu acredito que evidente que o plano não é o ideal mas parabenizo a maneira com que ele está sendo conduzido o que ele está sendo feito essa revisão é extremamente inteligente já foi programada sinto só falta da presença do Ministério Público aqui para não haver contestações depois mas nós precisamos destravar o sistema a iniciativa privada precisa trabalhar para gerar emprego é um absurdo a nossa cidade turística não ter um teleférico e eu ter que sair daqui com parentes com amigos que vem visitar para ir para Balneário Camboriú para gastar 500 reais num teleférico numa brincadeira e sair todo mundo feliz muito obrigado Henrique Jacinto de Oliveira por 5 minutos representando a associação do Clube 12 de Agosto boa noite a todos eu quero aqui cumprimentar a todos aqui presentes em nome de 3 associados Coronel Araújo Gomes Patrícia minha filha da minha prima e ao que nos antecedeu Calil eu estou aqui representando o Clube 12 na condição de presidente que estou até maio de 2019 o Clube 12 este ano estará fazendo 150 anos no dia 12 de agosto uma história que para muitos aqui na cidade muito linda e é evidente que os clubes sociais com o decorrer do tempo eles passaram por dificuldades onde muitos tiveram que fazer permutas trocas de terrenos por construções em suas sedes assim como aconteceu com Lira aconteceu com Paula Ramos e o Clube 12 não o Clube 12 em 2018 ele desligou do quadro social 8 mil associados aproximadamente hoje estamos com 440 associados adimplentes então a dificuldade é muito grande e tem surgido propostas que seriam soluções para resolver o problema do Clube uma delas foi a sede do centro que infelizmente viemos recebendo muitas críticas na situação em que se encontra tentamos tudo tudo que foi possível para resolver o problema inclusive com o contrato assinado há dois anos com a Angelone mas houve desistência por fatores que aqui não não vem dizer e agora em relação a sede de Jurerê que é uma sede muito visada principalmente por construtores temos recebido propostas aí mas os associados entendem que aquilo lá não pode de hipótese alguma ser vendido eu jamais levaria essa proposta até que no passado não muito distante tivemos problemas a grande questão é em relação eu até quero tirar essa dúvida eu vim até meio que forçado que a área de Jurerê do Clube 12 de Agosto ela se tornaria uma área verde só que o Clube 12 é uma associação com fins esportivos e estamos resgatando essa finalidade as quadras de tênis estavam abandonadas hoje estão lá funcionando estamos terceirizando estamos construindo agora nós não parceiros construindo quatro quadras de beat tênis duas cobertas e duas descobertas coqueiros cinco quadras de beat tênis o tênis terceirizado academia terceirizada então hoje os clubes praticamente sobrevivem de parceiros então viemos pedir aqui aí vamos apresentar propostas com a finalidade de que e a área verde é interesse dos associados em preservar isso daí não tenham dúvida que aquilo lá é muito lindo muito muito então há o interesse de preservar é evidente que nós temos que atender aos interesses dos associados muita gente critica nós temos lá um camping mas muita gente critica lá os trailers jurere só não foi vendido ainda agradeçam aos campistas que qualquer movimento em termos de negociação eles se mexem eu tenho lá na minha sala um catálogo um dia poderia quem tiver interesse a presidência não está mais no centro está em coqueiros onde tudo acontece e jurere o coronel sabe disso então ali um projeto de um resort para jurere hoje aquilo ali seria um resort e não o associado não teria mais direito o resort é a coisa mais linda tem lá catalogado tanto que quem apresentou a proposta a época renunciaram ao conselho porque não foi aprovado então o que eu quero pedir é que haja possibilidade de o clube 12 dentro da área de jurere ele possa realmente voltado para a sua atividade possa construir para que possamos atrair mais associados porque infelizmente nós já tivemos uma arrecadação clube 12 quem conhece sabe da história maior do que muitos municípios 8 mil associados mais seus dependentes já gerava em torno de 25 mil associados hoje reduzida a 434 e hoje o clube para poder sobreviver depende da terceirização dos serviços então é isso vamos apresentar proposta queremos tirar essa dúvida 30 segundos para encerrar eu peço encarecidamente que futuramente quando tenhamos uma proposta para a sede dos centros que possa ser atendida porque não é o que nós queremos ver o cartão postal da Recílio Luz que hoje nós vimos infelizmente aquilo lá é deprimente é deprimente então eu peço a prefeitura que possa nos ajudar nesse sentido tá bom obrigado agradeço nós agradecemos aí o aí o som Antônio Coelho representando ao FECO por 5 minutos claro é só avisar que está faltando 15 minutos para encerrar as inscrições boa noite a todas boa noite a todos boa noite já cumprimento a mesa cumprimentando o vereador Dinho bom é tanta coisa para se falar são pelo menos 22 anos debatendo uma cidade que queremos uma cidade que precisamos para viver então é muita coisa 5 minutos talvez não dê nós vamos lá bom primeiro eu quero começar minha fala desmistificando um ponto muito importante aqui vocês estão gostando dessa audiência pública vocês estão gostando de vir aqui de ouvir de falar contribuir estão gostando pois é mas isso não é graças à prefeitura isso não é graças ao IPUF isso não é graças a uma boa quantidade de vereadores que votaram a ideia o plano o projeto do prefeito pleno natal certo no início do ano tentaram passar isso a força esse plano feito empurrado goela baixa da comunidade florianopolitana não passou por um voto e nós e quando eu digo nós é um conjunto de entidades alguns vereadores advogados e pessoas afim entramos na justiça e conseguimos travar esse plano absurdo antidemocrático certo e que por algum tempo ficou parado e finalmente saiu que é o que nós temos hoje e poderia ser melhor porque o TAC as sugestões que nós fizemos muita coisa ficou fora e nós precisamos conhecer também quem estava a favor disso aqui veio a CIF não sei se veio a CDL eles estavam a favor daquele plano colocado pelo prefeito não precisaria debate o que estava escrito já estava bom fazia satisfazia a necessidade de todos nós aqui certo alguns aqui acrescentam também amanhã como se estivesse preocupado com floripa sustentável como se estivesse preocupado com a sustentabilidade da cidade também aprovavam esse projeto metido goela baixa sem discussão certo então quero dizer para vocês que nós não somos contra nós somos a favor sim mas de uma discussão de uma cidade para todos não para poucos certo e quando a mídia pede ai pois vocês não levem propostas mas como a gente está esperando o plano diretor como o nascimento de um filho uma coisa construída democrática parece que jogaram o filho fora estão trabalhando com a placenta certo certo a coisa já vem errada desde o início são várias leis são várias normas são várias coisas que não estão sendo respeitadas na construção desse plano então vamos lá em alguns pontos gente a gente trabalha com habitação já que estão falando aqui tanto em habitação o que a prefeitura tem de programa habitacional se eu não me engano foi o próprio Mitman que antes da pandemia aqui no colégio do lado do Ticã apresentou o absurdo do valor que tem para política de habitação do município em 2018 nós tínhamos 20 mil pessoas inscritas esperando casas que deu projeto de lá pra cá antes da pandemia eu fui num curso o próprio funcionário da prefeitura falou que nós não tínhamos uma conta adequada desde o governo César Souza uma conta adequada para captar dinheiro para investir na habitação será que para isso precisa fazer plano diretor ou falta vontade política certo questão de saneamento ótimo as pessoas são bem vindas a maioria dos meus amigos são gaúchos boa noite gaúchos certo e aí eles podem vir mas o que a gente tem a oferecer para eles como é que está o nosso sistema de esgoto não está dando conta gente do que nós temos aí na verdade olha aqui o o nosso rio aqui o Rio do Brás falamos da questão da econômica dependemos da praia muita gente aí vive do trabalho na praia cadeira de praia vendendo as coisas na praia e passa até a metade do ano para mim não esquecer outra coisa que eu lembrei agora com relação a habitação falo que se edificar nós vamos ter chance de comprar alguns apartamentos terrenos questão de redução de valores gente eu vou falar aqui com assalariado que ganha até 3 salários mínimo o prefeito está aqui ele ofereceu 3% gente para os trabalhadores da prefeitura quanto é que está a inflação mesmo gente quem ganha 3 salários mínimo está quase tendo que vender o almoço para comprar janta gente vai ter dinheiro para comprar um apartamento no terreno não tem não tem política para nós gente para a população realmente mais simples certo sapiens parque esse bate-terreno aqui 4 milhões de metros quadrados na última reunião que eu participei o diretor teve a coragem de dizer que vai privatizar essa área entendeu o interesse ali gente era para 20 a 30 mil empregos ele ofereceu mil empregos tecnologia que era para ser investida nas escolas ao redor não está sendo investida nós temos que trabalhar com essa agorizada o hardware o software para dar emprego para eles lá dentro não para servir o cafezinho garagista essas coisas gente vamos abrir os olhos e vamos exigir uma audiência pública um plano diretor realmente popular e para nós para todos viva Floripa muito obrigado Christian Pimenta Becker representando o movimento ODS cinco minutos muito boa noite a todos sejam todos bem vindos nessa consulta pública nessa plenária que descentraliza as tomadas de decisões de um plano diretor quero saudar o excelentíssimo prefeito Topazio saudando vossa excelência eu estendo cumprimento as demais autoridades vejo no olhar de cada um dos senhores e das senhoras a esperança e a mobilização porque essa cidade ela é uma das principais capitais do país um destino turístico inteligente que está sobre a liderança do prefeito Topazio e todos os atos da administração pública todas as ações do governo elas não são pautadas numa decisão do prefeito ela é descentralizada pelo parlamento pela câmara de vereadores e os vereadores estão também no intuito de fiscalizar um orçamento de votar um plano plurianual que nada mais é do que as diretrizes estratégicas de uma previsão das infraestruturas que as cidades vão ter durante os quatro anos então quando nós falamos prefeito em captar recursos de organismos internacionais quando o plano diretor alinha a sua agenda 2030 como uma meta foi numa agenda na FECAM na Federação das Associações de Municípios Consórcios Públicos de Santa Catarina que houve um acordo cidades 2030 onde o prefeito Topazio é signatário da plataforma do programa Cidades Sustentáveis a capital de Florianópolis acessível a qualquer um dos senhores pelo seu celular pesquisem o que é a plataforma do programa Cidades Sustentáveis todos esses indicadores que estão sendo pautados aqui saneamento básico ligação de redes de água cada metro cúbico de saneamento vai ser comemorado nós precisamos trabalhar a perda de água potável também mas isso não se dá sozinho as emendas parlamentares a atuação dos vereadores coloca na prática uma estação de tratamento de esgoto e aqui estão os vereadores para demonstrar o seu comprometimento e tenho certeza tenho convicção prefeito Topazio dei a minha contribuição para o município fomentando o programa Cidades Sustentáveis porque ele vai dar um software um banco de indicadores em dados abertos nós vamos captar recursos de organismos internacionais quem dos senhores duvida ou sabe a dimensão o anseio na responsabilidade que o prefeito Topazio tem olhem o que Santa Catarina representa para o mundo olhem os investimentos os recursos que vão ser disponibilizados para cá então esse planejamento essa tomada de decisão essa mobilização passa por cada um eu fico lisonjeado prefeito dever as pessoas que estão aqui comprometidas dedicando seu tempo e não pensem os senhores que vocês não são importantes o gabinete do prefeito está com as portas abertas cada secretário de município que está aqui recebe as demandas da comunidade os vereadores recebem lá mas nós estamos descentralizando a tomada de decisão é importante que cada um de nós assuma o seu papel tenha o seu protagonismo estou morando em Canas Vieiras aqui na rua Madre Maria Vilac preocupado com a questão da preservação ambiental dos equipamentos turísticos da mobilidade sustentável Santa Catarina tem exemplos importantes para dar carro elétrico já está na frota de segurança pública a mobilidade sustentável o ciclo turismo traz recursos internacionais e dou um exemplo bem prático quem viveu a pandemia viu o problema que foi o desenvolvimento econômico a geração de empregos a atração e a permanência dos empreendedores quem passou por ele enfrentou os fenômenos climáticos severos que nós não conseguimos medir força mais com a natureza mas esse olhar essa atenção que cada um dos cidadãos está tendo aqui representando a sua sociedade vai gerar reflexo sim acredito prefeito somo a esse movimento quero ajudar no que for possível e agradeço a oportunidade de estar presente aqui uma profica ou reunião que todas as plenárias tenham essa mesma participação e não hesitem não hesitem em usar o instrumento de gestão formalizar um documento não precise ir lá na câmara pedir para um vereador o que está requerendo o cidadão liga para a prefeitura pega uma ouvidoria fala com o servidor o seu quadro a sua função é direito o serviço público está sendo prestado e o prefeito Topaz está aqui para dar a sua contribuição a sua presença aqui é o que marca esse encontro hoje e os vereadores também então fica a minha admiração e o meu respeito a todos muito boa noite muito obrigado vou chamar antes do Michelangelo Valgas vou chamar os próximos quatro vereador Maicon Costa Sérgio Rodrigues da Costa Marina Caixeta dos Santos vereador Rui Alcides da Costa pode falar Michelangelo Valgas por cinco minutos representando o conselho comunitário do Correio Grande boa noite a todos para não me perder eu fiz um texto e vou ler começa a minha fala mencionando uma parte do hino de Florianópolis num pedacinho de terra beleza sem par jamais a natureza reuniu tanta beleza jamais algum poeta teve tanto para cantar essas belezas naturais a qual Zininho mencionou no seu poema tem sido um dos maiores atrativos turísticos de nosso município mas o plano diretor que a prefeitura de Florianópolis quer aprovar amplia ainda mais a possibilidade de avanços urbanos em áreas naturais sendo que muitas delas protegidas por leis federais para quem ainda não sabe em 2018 na lei orgânica de nosso município tornou a natureza como um sujeito de direitos mas não é o direito de ficar calada até porque a própria natureza vem nos dizendo todos os dias que tem muita coisa errada tão errada como a poluição da lagoa da Conceição permitam-me mencionar mais uma parte do hino de Florianópolis tua lagoa formosa ternura de rosa poema ao luar cristal onde a lua vaidosa cestrosa dengosa vem se espelhar essa lagoa que em 25 de janeiro de 2021 foi palco do rampimento da barreira da Kazan e despejou uma quantidade de poluentes e destruiu a moradia de vários moradores que até hoje sofrem reflexo desse episódio catastrófico essa lagoa onde muitas pessoas pescam mas que levam para suas casas animais que estão contaminados e consequentemente também se contaminam essa lagoa que apresenta plaquinhas impróprias para banho com um odor desagradável por estar altamente poluída ou seja não temos mais a lagoa formosa e muito menos cristal assim como na lagoa aqui em Canas Vieiras também tem poluentes sendo lançados diretamente no mar tomemos como exemplo o rio do Brás que está altamente contaminado lançando essa contaminação para o mar agora no dia 29 de junho o IMA Instituto do Meio Ambiente divulgou um relatório onde várias praias de Florianópolis apresentaram pontos impróprios para banho devido a poluição nesse mesmo estudo a Beira Mar Norte está imprópria para banho até aí nenhuma surpresa né a Beira Mar está imprópria para banho mas o ex-prefeito Jean que gastou um valor astronômico lá dizendo que até iria dar um mergulho lá na Beira Mar Norte eu estou esperando esse mergulho o que a prefeitura apurou em seus estudos para querer adensar ainda mais a população se hoje sequer dá conta de atender as necessidades da população que aqui já reside não tem nenhum estudo por parte da prefeitura da capacidade de suporte de Florianópolis somos um município em que sua maior área se encontra em uma ilha por aí já há um limite geográfico bem delimitado que precisa ser levado em consideração como atender a toda a população que já vive nessa ilha e vive diariamente com congestionamentos com uma malha viária que já não comporta o fluxo de veículos que circulam diariamente pelo município e que agrava ainda mais no período da temporada lembram que Florianópolis é uma cidade turística a falta de água é uma outra constante principalmente para as pessoas que moram em áreas mais elevadas e que se agrava ainda mais também na alta temporada muitas casas não tem caixa d'água convém lembrarmos que a rede elétrica existente está defasada cheia de instabilidade provocando a queima de diversos equipamentos elétricos o bairro onde eu moro o Córrego Grande é o campeão em relação a isso relembrar é viver em outubro de 2003 Florianópolis viveu o seu maior apagão ficando 55 horas sem energia elétrica sim mais de dois dias sem energia elétrica isso porque nós importamos nossa energia mas nada disso está sendo levado em consideração pela prefeitura onde estão os estudos que dão suporte para o despaltério de ampliar os gaparitos para promover o adensamento populacional não existe pois essa proposta é a única exclusivamente para atender as necessidades da construção civil digas de passagem setor esse que financiou algumas campanhas eleitorais as pessoas ficam chocadas quando há uma reportagem de um container de lixo que chegou de um determinado lugar do planeta em um porto brasileiro pois bem é o que nós Florianopolitamos fazemos todos os dias somos uma das capitais que mais produz lixo por habitante e somente 10% dele vai para o processo de reciclagem e o restante 90% exportamos para o município de Biguaçu não ficam horrorizados com essa situação e se o aterro de Biguaçu saturar para onde vai o lixo de Florianópolis outro aspecto importante é ressaltar a ineficiência do transporte público de Florianópolis um sistema integrado que não integra muito obrigado pela sua manifestação vereador Maicon Costa cinco minutos cumprimentar aqui o Alex o Alexandre e o Félix aliás do Campeche meu amigo e todos os valorosos profissionais do IPUF tempo por favor cumprimentar o Dinho aqui cumprimento os demais vereadores e no nome do prefeito Topaz eu cumprimento também todos os presentes senhores e senhoras eu membro do partido liberal um liberal convicto que tenho desobstruído legislações no município de Florianópolis em vez de propor mais leis eu tenho combatido leis inócuas eu quero dizer aqui quero trazer uma citação do Winston Churchill que a maior lição da vida às vezes é que até os idiotas tem razão e nós só estamos aqui vereador Marquito porque os vereadores do PSOL entraram com o MS e eles que precisam ser parabenizados pelo fato de hoje nós estarmos aqui eu sei que a prefeitura vive um novo momento Topazio tem uma postura completamente diferente do prefeito Jean Loureiro inclusive foi no distrito do Ribeirão da Ilha e está aqui acredito que estará em todas as outras reuniões mas não é a ele e nem a ninguém que se deve parabenizar por esse momento aqui nós precisamos reconhecer até aqueles que nós temos diferenças ideológicas fazendo esse prefácio vereador Marquito eu quero dizer que mais uma vez nós estamos fazendo um processo de discussão no Afogadilho de maneira completamente equivocada e eu vou continuar na minha linha de raciocínio no meu a linha que eu trouxe no distrito do Ribeirão da Ilha meu querido distrito do Ribeirão da Ilha onde minha avó era parteira bisavó Mariazinha da mesma forma Canas Vieiras teve sua constituição de espaço datado de 6 de janeiro não é a data específica mas é onde a gênese nós temos a gênese no início da constituição do distrito de Canas Vieiras 6 de janeiro de 1747 com a chegada dos açorianos que depois ficaram em quarentena em 22 de fevereiro desembarcaram e foram distribuídos pelas freguesias desse município e hoje nós temos uma concepção espacial desproporcional para a discussão desse plano diretor eu quero citar aqui o Ratones o Ratones vai ter o mesmo tempo de discussão que Canas Vieiras vai ter tendo o Jurereno dentro do distrito tendo uma condição populacional muito maior inclusive e vai ter o mesmo tempo para discutir esse assunto está equivocado quem aqui já jogou aquele joguinho do or quem já jogou levanta a mão para mim aqui os continentes eles têm proporções diferentes precisam de tempos diferentes para discutir para serem discutidos e nós temos 13 audiências proporcionais em distritos que são diferentes nos seus tamanhos diferentes na sua geografia diferentes nas suas dimensões e nós precisamos urgentemente de uma revisão distrital antes da revisão do plano diretor nós estamos construindo a casa pelo telhado primeiro se discute a revisão dos distritos as freguesias já não representam de fato a conurbação dessa cidade nós vamos discutir Canas Vieiras sem discutir Cachoeira do Bom Jesus está ao lado é o mesmo distrito praticamente então nós precisamos urgentemente de uma revisão dois distritos porque datam de 1747 precisamos dar um F5 atualizar tem um outro dado também que aí se menospreza o que está aqui inclusive no elemento trazido pelo IPUF que fala aqui sobre o IBGE sobre os dados do IBGE do ano de 2010 para quem não sabe o IBGE faria a revisão do censo faria o censo em 2020 não fez falta da pandemia nós vamos fazer a revisão do plano diretor sem o censo nós vamos dar a benzetacil antes do diagnóstico do médico sem o raio-x antes sem a ressonância magnética nós precisamos dos dados do IBGE prefeito tem que dar uma puxada no freio de mão precisamos desse dado o senhor inclusive vai ser o primeiro a participar do censo participou lá com o superintendente Roberto então nós precisamos desses dados porque nós não sabemos se é ou não é nós estamos atirando no escuro para que a pressa ninguém disse aqui que nós não precisamos de revisão do plano diretor nós precisamos precisamos trabalhar a Mário Lacombe que nós tivemos lá a Viral do Renato a Rua do Skate a João de Barro está esperando a revisão do plano diretor essa região muita gente está esperando a revisão do plano diretor mas nós precisamos fazer isso de maneira ordenada e o distrito de Canasvieiras merece respeito porque tem Jurerê tem a região de Canasvieiras tem toda uma região vasta que precisa ser fracionada nesse processo de discussão para finalizar senhoras e senhores eu quero citar aqui uma adaptação da frase do Almirante Barroso na guerra do Paraguai na batalha de Guachuelo Florianópolis espera que cada um de nós cumpra o seu dever muito obrigado nós que agradecemos vereador Sérgio Rodrigo da Costa representando a Associação dos Proprietários de Jureira Internacional por cinco minutos boa noite a todos boa noite prefeito demais integrantes da mesa nós gostaríamos que o senhor prefeito que fosse realmente revista vamos dizer eu revisto o número de audiências nós colocamos isso na reunião do conselho da cidade na segunda-feira solicitando mais uma audiência no nosso distrito e também protocolamos oficialmente junto ao IPUF essa semana então eu acho que é muito interessante fazer mais audiências públicas como essa permitindo que os moradores da Praia do Forte foi colocado aqui só tem uma pessoa os moradores de Jureira Tradicional Internacional e da Daniela possam participar das audiências públicas o deslocamento é muito difícil eu mesmo tive dificuldade de estacionar o meu veículo tive que estacionar a cinco quadras de distância e nós daríamos todo o suporte de local toda a infraestrutura necessária para realizar outra audiência pública que é muito interessante nós queremos de fato discutir e participar da revisão do plano diretor bom a nossa posição aqui nessa audiência é renovar a nossa solicitação inúmeras solicitações que fizemos desde 2016 quando foi aventada a revisão do plano diretor através da apreciação pública da minuta do projeto do plano diretor nós protocolamos em fevereiro de 2022 as nossas considerações com base no anteprojeto apresentado em 2021 agora vamos ter um novo anteprojeto e nós gostaríamos eu não vou ler o documento que nós apresentamos para não me estender eu gostei muito da manifestação de dois moradores de jureia internacional que fizeram claramente o diagnóstico do nosso bairro nós também nos colocamos à disposição de apresentar para os técnicos do IPUF a realidade a nossa realidade de jureia internacional jureia internacional é um exemplo de planejamento urbanístico de organização organização onde o mapa de zonamento é bem definido onde a área residencial onde era mista de serviço mista comercial área turística área de VVL área de AUE área de APP tudo bem definido todos vocês conhecem jureia internacional exemplo de planejamento urbanístico outra questão muito específica por que ele se mantém até hoje porque nós como empreendedor teve o cuidado na sua implantação de criar causas restritivas ou seja o primeiro comprador do imóvel ele pactua é um contrato de compra e vento ele pactua aquelas condições ele comprou aquele imóvel naquelas condições área residencial vai ser para uso exclusivo unifamiliar dois pavimentos ele assina aquilo ali o vizinho também assina todos pactuarem exclusivo o Supremo Tribunal de Justiça ele reconhece isso como uma norma piso você não pode fazer essa alteração alterar vamos dizer o zonamento hoje jureia internacional principalmente nas áreas residenciais certamente vai ter um imbróglio jurídico muito grande que eu acho que nós precisamos discutir melhor essa questão por isso que eu a nossa proposição é que se coloque no anteprojeto de lei que vai ser construído de forma bem clara as condições restritivas que certamente teremos muitos problemas por causa porque é um bairro que eu não sei se os outros bairros tem essa restrição essa essa averbação de matrícula inclusive na época o próprio loteamento foi registrado nessa condição da prefeitura e o empreendedor com muito cuidado vamos dizer foi averbado no registro de matrícula nós tivemos um caso de um empreendedor comprou um terreno dois terrenos tentou na unificação ele retirou as restrições de matrículas junto ao registro de imóveis deu um imbróglio jurídico e quase que o cartório perdeu a concessão teve que voltar com as restrições urbanísticas por quê? porque ali é um bairro organizado você não pode eu compro um terreno construo a minha casa invisto meus investimentos pessoais para morar ter qualidade de vida e o meu vizinho altera aquele pacto que ele fez isso não existe isso passa a ser um estelionato outra coisa o gabarito nós também gostaríamos se fosse mantido o gabarito porque é um conjunto o planejamento urbanístico internacional ele trouxe um conjunto os arquitetos urbanistas devem reconhecer isso vamos dizer você alterar de quatro pavimentos para seis pavimentos foi colocado aqui no artigo tem um artigo aqui do do plano atual plano diretor artigo 73 página 27 30 segundos para encerrar bom a questão nós queremos manter o gabarito a questão de suporte capacidade de suporte realmente os meses antecederam o diagnóstico o nosso sistema é isolado não é casam 40% do nosso bairro não tem redesgoto e aonde tem precisa de fossa séptica então essa capacidade de suporte é muito importante ser analisado previamente a concessão de novos alvarás nós vamos temos várias questões para colocar inclusive na área ambiental área de OE temos muito cuidado muito obrigado Marina Caixeta dos Santos representando a coletiva do Bem Viver boa noite a todos e todas boa noite a mesa na figura do prefeito topaz e cumprimento as demais autoridades aqui presentes meu nome é Marina sou co-vereadora do mandato coletivo coletiva Bem Viver na Câmara de Vereadores e eu gostaria de começar a minha fala registrando um pouco do processo apesar de que já foi bastante dito aqui eu vou passar por isso brevemente mas eu acho importante fazer o registro de que todo esse processo começou no pacotaço no ano passado passando então pela audiência pública que aconteceu na LESC e o mandato de segurança que a bancada do pessoal impetrou e foi acatada pelo judiciário que nos trouxe até o processo que estamos aqui como bem disse o vereador Maicon Costa que me antecedeu esse processo só está acontecendo na Marra ele é participativo e está acontecendo dessa forma porque ele passou por um processo judicial quero então falar um pouco sobre o que eu consideraria que seria o ideal para esse processo essas audiências que são promovidas pelo poder executivo deveriam ter a prerrogativa de elaborar as diretrizes que vão chegar na elaboração da minuta que o poder executivo tenha essa prerrogativa de elaborar junto com essas audiências públicas a gente poderia ter oficinas comunitárias que explicam para a população o que é um plano diretor para que ele serve de que forma ele é elaborado esse é um conteúdo que não é de fácil apreensão pela maior parte das pessoas precisa de um curso superior para entender o que significa isso muitas vezes eu estudei um tempo de engenharia civil na universidade federal e muitos dos meus colegas não sabem como se elabora um plano diretor porque realmente não é ensinado na universidade então se imagina que muitos engenheiros civis não sabem como é esse processo porque ele se dá dentro do âmbito legal dentro do âmbito político e muitas vezes as pessoas não sabem então por que a gente não tem oficinas comunitárias que explicam esse processo para a população que ajudam nessa elaboração e a gente não tem debates que colocam em discussão dois projetos diferentes de cidades que a população pode trazer porque o que a gente está fazendo aqui é a discussão em cima de um projeto de cidade que já está estabelecido que já foi apresentado para a gente como se fosse o ideal mas ele traz consigo muita carga que também é ideológica é colocada muito a pecha da ideologia em quem vem aqui para apresentar um projeto diferente sem entender que o que está sendo apresentado para a gente também traz consigo essa carga também representa um grupo específico da população quando a gente discute por exemplo as centralidades elas são interessantes elas são uma solução urbanística que faz sentido mas se ela não é feita pensando na inclusão da população na inclusão social das pessoas que trabalham naquelas centralidades e que não tem condições de adquirir um imóvel por centenas de milhares de reais ou que não tem condições de pagar muitos milhares de reais em aluguel nós todos sabemos qual é o valor dos aluguéis aqui na cidade essa solução das centralidades acaba causando o efeito contrário acaba expulsando daquele lugar as pessoas que não tem condições de adquirir os seus imóveis ou de pagar esses aluguéis causando um efeito de criação de periferias e favelização talvez seja o elemento Rio de Janeiro daquele projeto Singapura que foi citado mais cedo e eu convido todo mundo a depois jogar ali no Google poluição em Singapura só para vocês terem uma ideia de como as coisas estão por ali a gente precisa ter incluído nesse plano diretor áreas que são específicas para habitação de interesse social de verdade não só Minha Casa Minha Vida faixa 2 existe uma faixa para pessoas que realmente precisam que não tem condições de adquirir um imóvel mesmo e isso não tem isso realmente não tem então após a elaboração dessas diretrizes que seriam feitas nesse momento aqui elaboraria-se a minuta que seria levada à Câmara de Vereadores que também tem a prerrogativa de chamamento de audiências públicas e que aí poderíamos fazer o que estamos fazendo aqui agora que é discutir um projeto fazer correções propor alterações a gente não tem uma minuta aqui mas a gente está discutindo em cima de um projeto que está apresentado para a gente que nós não tivemos muitas condições de participar da elaboração dessas diretrizes 30 segundos para encerrar como últimas considerações eu queria dizer que o plano que está vigente hoje ele também foi construído após um projeto um processo muito truculento e o que a gente está vivendo hoje é a consequência desse processo que a gente está passando novamente é um plano diretor problemático que não dá respostas para os problemas reais enfim eu queria fazer uma citação mas não vou ter tempo muito obrigada nós que agradecemos antes da fala do Rui Alcides da Costa vou chamar o Danilo Rodrigues Dantas Narbal Ataliba Marcelino o vereador Marquito e José Wilson de Oliveira Taveira próximo não existe ação de horas é só ordem de fala para inscrição mesmo Rui Alcides pode falar por dois minutos boa noite eu gostaria seu Carlos Alvarenga antes de disparar o meu tempo já disparou perdido não é que é o tempo de fala só para responder uma pergunta tudo que está sendo feito aqui está sendo gravado tudo que está sendo dito sim e a APTA vai ser disponibilizada em três dias úteis no site da prefeitura perfeito muito obrigado porque eu vi o prefeito ali fazendo a anotação parabéns pelo menos a fala que me antecedeu foi bem interessante porque falou de uma coisa que o que eu queria mesmo falar eu vou escrever e colocar lá onde vocês indicaram mas me pareceu interessante o que o vereador Maicon e a que me antecedeu falaram aqui no sentido do vereador dizendo uma coisa bem simples nós estamos construindo uma casa pelo telhado eu tenho um afilhado chamado Jax Andrade Silva que quando a coisa está muito enrolada eu digo para ele assim meu filho você está querendo operar homorróida pela boca dá mais trabalho e na verdade o que se percebe para essa situação é isso um plano diretor que pelo que o vereador Renato falou é bem simples nós temos um exemplo bem simples na avenida Ercílio Luz onde está o Clube 12 até a maternidade Carlos Correia fizeram aquele paredão e aquele paredão ali ele durante muito tempo olha uma coisa que está aí nos livros acadêmicos nós temos hoje uma situação de meio ambiente que a gente chama de ilhas de calor que se você for em frente da catedral e medir a temperatura ali a temperatura é uma e se for na Ercílio Luz a temperatura é menor e por que menor porque se fez um paredão e todos vocês provavelmente conhecem que vai dali do Clube 12 até a Carlos Correia que durante ali o período da tarde 15 horas mais ou menos 16 horas oferece um cone de sombra 30 segundos para encerrar oferece um cone de sombra que vai até Mauro Ramos e daí você não consegue fazer nada sabe o que é isso? é uma loucura é a verticalização da cidade que você chamou atenção então na verdade o que eu queria pedir a vocês é que por favor não deixem a ilha ficar feia salvamos Daniela daquele estaleiro do Eike Batista salvamos a ponta do coral e pelo amor de Deus muito obrigado pela sua manifestação Danilo Rodrigues Dantas por dois minutos olá boa noite a todos estamos aqui falando sobre infraestrutura crescimento da cidade eu moro aqui na Vagem Grande hoje em dia é chamado Vagem de Fora se eu falar o nome assim Papacuara todos vocês vão me olhar diferente porque é um lugar que todo mundo tem medo onde está a infraestrutura para aquele bairro aqui da Vagem Grande entendeu a gente nem mal chove crianças você vê andar na água de esgoto entendeu você vê mãe de família perder tudo dentro de casa entendeu somos abandonados pela prefeitura entendeu hoje é o melhor dia da minha vida de hoje estar aqui mostrando no rosto para vocês com maior dignidade que todos são trabalhador e eu creio que a partir do momento que eu falei aqui todos vocês ficaram com a impressão assim mais ou menos negativa por causa do lugar tem muitas pessoas boas mas a prefeitura falta de infraestrutura para lá entendeu e só fala em crescer desejamos que a cidade cresça mas que nós também seja olhado né seja ali representado que nós pagamos imposto ali nós pagamos IPTU taxa de lixo entendeu já tivemos ajuda da Mocan com o Kleber Kleber está aqui várias vezes famílias passando fome eu fui pedir cesta básica entendeu então precisa mais auxílio entendeu que não adianta crescer a cidade e não tiver auxílio para aquelas crianças ter um esporte alguma coisa para crescer junto ser uma pessoa digna entendeu que cresce com infraestrutura mas a dignidade daquelas crianças fica lá que são estruturadas por outras pessoas que não me vêem o nome aqui entendeu então vai o que já era uma cidade no estilo igual já falou aqui Rio de Janeiro não a gente amamos a ilha a ilha quando eu cheguei para cá eu sou baiano cheguei para cá eu chamava a capital pacata porque não existia negócio de violência a gente ia dar para cima e para baixo sem medo e hoje em dia a gente tem medo de sair até na rua falta de que infraestrutura falta de um apoio digno da prefeitura 30 segundos entendeu eu encerro minha palavra aqui eu espero que igual como está sendo filmado que nós possamos ser ouvido aqui e ser olhado lá que daqui a 6 meses 5 meses seja um planejamento básico para aquela água de esgoto não ficar na rua quem for hoje lá é água de esgoto na rua o dia todo mau cheiro quem é digno de viver em cima de água de esgoto obrigado a todos obrigado a você muito obrigado Narbal Ataliba Marcelino representando a Associação dos Proprietários Moradores e Amigos do Balneário de Jurerê com 5 minutos boa noite a todos a nossa associação tem como motivação principal as Alamedas de Jurerê já foi feito aqui uma apresentação o que nos motiva é que são 32 quadras com 18 lotes e uma Alameda Central em cada uma das 32 quadras essas Alamedas tem 15 metros de largura é isso que as distingue das outras Alamedas de Jurerê que são 51 Alamedas mas nos distingue porque são Alamedas de 15 metros e nós vamos falar de um assunto vamos dizer assim específico das Alamedas pois o zoneamento atual define essas Alamedas como áreas verdes de lazer e temos um loteamento único onde essa área verde é distribuída uniformemente a todos os lotes isso é realmente peculiar e tem que ser vamos dizer assim ressaltado ela atende toda a legislação de área verde de lazer que é que é exigida tanto estadual como municipal também o que a gente quer é disciplinar esse tipo de uso do espaço público evitando uso particular ou uso exclusivo a maioria dos moradores tem manifestado a importância da manutenção dessas áreas dessa forma foi citado aqui a alteração do artigo 58 mas o 57 define muito claramente que são espaços urbanos ao ar livre de domínio público que se destinam a prática de atividades de lazer e recriação privilegiando quando seja possível a criação e preservação da cobertura vegetal evidente que essa preservação de cobertura vegetal é um pouco distinta de preservação da mata atlântida ela exige um empenho maior do poder público um envolvimento maior dos moradores e é nisso que nós temos trabalhado no entanto o IPUF e a Florã a gente procurou os dois órgãos insistiu nessa ideia de que nós podemos ter áreas verdes exemplares assim como o nosso próprio loteamento que foi projetado por Oscar Niemeyer na década de 60 e que tem uma área verde que a legislação de hoje exige nós temos que ter isso como exemplo a semelhança do jureiro internacional que tem o seu orgulho a partir de 80 e pouco nós temos esse orgulho anterior então apesar de tudo isso o IPUF e a Florã estão fazendo adoções desde 2016 entregando aos empresários para que eles revitalizem a Alameda chamam de revitalização no entanto esse próprio termo de ajuste que eles combinam está escrito o seguinte as benfeitorias efetuadas pelo adotante não poderão em nenhuma circunstância modificar a natureza do uso e gozo da área pública adotada como igualmente não vai gerar nenhum ressarcimento futuro então é aí que nós estamos vamos assim insistindo porque em 2016 o IPUF aprova e autoriza a transformação da área verde nessa paisagem que é fácil de perceber que deixa de ser área verde isso em 2016 2017 em 2018 uma segunda Alameda é concedida e a área verde se transforma quem conhece lá Jureirê sabe disso e é isso que os nossos associados tem vamos dizer me passado como maior reclamação que ela passa a ser um espaço calçado se fosse preciso ter essas duas praças que foram feitas para isso nós temos dois lotes lá ACI que a prefeitura nunca usou nunca aproveitou esses dois lotes de ACI estão lá disponíveis então o que a gente quer registrar aqui é que em 2022 a coisa continua nesse ritmo então nós futuramente podemos pensar em 32 praças desse tipo aqui além disso um cidadão fez o uso comercial da Alameda quem é de lá conhece ele chamou de café no primeiro momento depois ele transformou em restaurante depois tinha música ao vivo no final de semana 30 segundos para encerrar então a nossa preocupação nesse caso dessa transgressão é o sossego a perturbação do sossego que é o problema que nós temos sofrido em decorrência desse relato que eu passei era isso obrigado nós que agradecemos vereador Marquito por 5 minutos queria inicialmente cumprimentar todas as pessoas que ainda permanecem aqui quero cumprimentar também o prefeito Topazio Neto que acompanha aqui essa audiência e todos os vereadores todas as representações comunitárias que estão aqui conosco ouvindo esse espaço eu não vou me repetir como foi colocado eu faço uma saudação especial por a gente ter esse espaço hoje de debate não haveria esse projeto essa tentativa de alteração do plano diretor ela foi passada lá na câmara em janeiro de 2021 e por um voto não foi aprovado depois foi tentado novamente mas eu quero dizer para todos e todas que estão aqui trazendo suas demandas suas necessidades que nós já tivemos uma tentativa e um esforço de resolver esses problemas que foram colocados onde na verdade é uma APL mas está zoneado como o APP problemas de zoneamento isso foi tentado apresentar a cama através de um projeto de lei que foi o 1715 que era um projeto construído com o conjunto das entidades lá do conselho da cidade com os técnicos do IPUF com os técnicos da prefeitura e que tinha a intenção de resolver esses problemas de rebatimento de problemas reais e concretos com aquilo que estava em inconsistência no projeto esse projeto foi retirado da câmara ele foi retirado e por que foi retirado porque veio a alteração que tinha uma intencionalidade que está colocada aqui ainda que é olhar apenas para um setor eu acho que essa é uma questão que a gente tem que debater com qualidade apenas um setor como muito bem foi colocado a partir a partir da diretriz ou da proposta de diretriz que é aumentar pavimentos e aumentar gabaritos eu tenho ouvido aqui atentamente e quero participar de todas se Deus quiser vou participar de todas a gente não ouve as outras áreas outros setores outras necessidades o companheiro o amigo o colega que veio aqui falar do Papa Quara é um relato fundamental nesse sentido a gente não ouve aqui o relato dos pescadores que estão em Canasvieiras que estão aqui em Canasjurê disputando espaço com a ampla as amplas embarcações que conseguem ter livre acesso e eles com dificuldade de sair com seu barco a gente não vê como diretriz apresentada uma proposta de transporte marítimo deveria apresentar como uma diretriz colocada pontualmente nesse distrito que foi apresentado nós temos dois rios importantes o rio do Brás e o rio Ratones e o Papa Quara e a gente não tem a gente não vê ele desenhado como uma diretriz importante todo mundo está vendo nós temos uma estação de tratamento de esgoto operado pela Kazan com problemas terríveis que traz problemas centrais aqui para os moradores nós temos aqui um trabalho em um distrito que vive essencialmente hoje da atividade comercial e da atividade do turismo e a gente vê aí o tratamento que se dá para todos esses trabalhadores que trabalham na beira de praia que trabalham nos hotéis que trabalham na casa das pessoas essas pessoas trabalham o verão inteiro juntam 30 mil 25 mil e compram um lote em lugares que são parcelamento irregular porque é a única condição que ela tem ela vai no banco ela não consegue fazer o financiamento de uma casa de um apartamento de uma kitnet legalmente com 25 mil 30 mil reais que ela trabalha durante todo um verão durante todo um ano então o que eu quero dizer com isso é que esses pontos que eu estou trazendo são pontos necessários para que a gente faça um debate amplo eu venho defendendo enquanto vereador venho colocando enquanto poder legislativo a garantia do amplo debate e para isso eu acho que a gente precisa ampliar as oficinas temáticas elas são instrumentos importantes acredito que o prefeito tem se deparado com essa situação a partir das audiências espero que a gente tenha sensibilidade suficiente porque se não quando for para a câmara de vereadores vai acontecer como aconteceu em 2014 gente foram mais de 600 emendas na câmara e ele desconfigura completamente o plano diretor isso é um problema é um problema sério porque vira um negócio de um corre-corre dentro da câmara e cada um vai lá individualmente tentar resolver o seu problema e vira um frankstein que não resolve o problema urbanístico da cidade não resolve os problemas concretos das pessoas e aí é muito ruim para toda a cidade e para vocês para os moradores que querem resolver seus problemas eu sou um ambientalista assim de essência e acho que a gente tem que defender isso eu quero ver no plano diretor as diretrizes para resolver o problema do saneamento seja lá de quem vive no Papacoara seja para quem vive aqui na beira do mar então isso 30 segundos para encerrar obrigado isso a gente precisa trazer para essas diretrizes e a minha proposta essencial é que a gente consiga fazer além da audiência pública que está colocada aqui também oficinas temáticas e resolva os problemas concretos a partir dessas propostas que vem é um grande momento prefeito Topaz é um grande momento da revisão e eu espero que a gente consiga avançar e não vire um frankstein lá na câmara novamente obrigado nosso agradecimento vereador antes de dar a palavra José Wilson de Oliveira vou chamar os próximos quatro Dolores Agonel da Costa o senhor Roberto de Santana ele pediu a retirada da fala José Salatier Rodrigues Pires Everson Pinheiro Irigaray e Carlos Leite José Wilson dois minutos boa noite a todos boa noite prefeito boa noite aos entes da mesa eu quero fazer primeiro uma sugestão para o plano diretor aqui que primeiro se fala a comunidade depois as entidades e só depois os vereadores porque a comunidade é que sabe o problema que ela tem se vê um vereador aqui lá do centro vai só interromper e não tem encaminhamento no plano diretor porque assim eu tenho um problema que é aqui do canto do Lamim porque botaram tudo como AVL como é que pode tu botar um bairro inteiro como AVL eu não conheço isso isso não existe eu sou do plano diretor de outros municípios fui candidato a vereador vice-prefeito em outros municípios e não pode ser assim gente se o vereador vem aqui é ele o último a votar não importa tudo que a gente discutir aqui tudo que a gente vai discutir aqui o que o prefeito vai apresentar os vereadores vão desconfigurar tudo vão modificar tudo então eu proponho que na próxima na próxima audiência pública os vereadores sejam os últimos a falar porque eles tem que ouvir a comunidade é porque assim vem aqui é o primeiro a falar vai embora e deu aí não ouve nada não sabe a necessidade da comunidade não sabe o que está faltando a comunidade não sabe se falta um posto de saúde não sabe se falta um hospital se um ponto de ônibus não sabe se falta nada aí vai embora e chega lá depois é ele que vai desconfigurar tudo o trabalho que o prefeito fez está fazendo um excelente trabalho está aqui ouvindo nós até agora foi o primeiro a chegar vai ser o último a sair e os vereadores nada contra eles tem que ser os últimos também porque eles que vão ser os últimos a dizer como é que vai ficar o plano diretor é eles na hora de votar que vão dizer que o plano diretor vai ter um pavimento a mais um pavimento a menos um hospital uma praça assim não dá eu respeito todos os vereadores eu acho que assim eu tenho eu tenho o meu problema no canto do Lamim eu vim aqui trazer o problema do bairro o problema que o bairro tem que como é que pode uma pessoa sentar fazer um plano diretor pegar um bairro inteiro e botar a VL 30 segundos eu não conheço isso não conheço eu já vi vários planos diretor e isso não existe e no mais eu quero dizer para vocês o seguinte muito obrigado pelo espaço e dizer para vocês como encaminhamento das próximas reuniões que seja primeiro ouvir da comunidade que só tem dois minutos para depois ouvir as entidades que tem cinco minutos e depois para ouvir os vereadores que tem cinco minutos aí todo mundo vai ver e de preferência se possível botar eles num canto à parte Obrigado pela manifestação Dolores Agonel da Costa por dois minutos Boa noite a todos e a minha proposta é a seguinte eu só vim para melhorar eu só vim para melhorar o nosso retorno da Vargem Grande que prometeram nós estamos esperando até hoje porque vocês aqui de Canasvieiras surge um problema de saúde vocês vão ter que até lá fazer um retorno para ir no posto ali então nós gostaríamos de saber qual é a solução para isso porque quando fizeram aquele projeto botaram ali uma entrada agora enfim sumiu outro probleminha aqui que eu tenho falado tenho ligado procuro melhorar porque aqui Canasvieiras é um turismo que vocês vivem do turismo tem o direto do campo tem aquele baita terrenão lá botaram umas pedras desse tamanho se eu tivesse força eu ia tirar aquelas pedras de lá porque faz estacionamento por que não fazer um estacionamento você quer ir no direto do campo você não tem você tem que andar um tempão outra coisa também antigamente ali usava depois de cercaram tudo não sei por que do lado do supermercado imperatriz antigamente os ônibus de turista paravam ali sabe agora onde eles estão parando lá perto da igreja católica eu tenho uma amiga que mora ali perto ela diz que no verão é gente gritando socorro socorro claro onde é que vão botar os ônibus e ali desocupado ah mas é do governo que governo é para para a população não guardar um terreno ali que só cria mato vocês não acham certo gente por favor vamos fazer isso outra coisa todo ano eu ligo as lixeiras o ponto de ônibus eu tenho fotografia que hoje fui para os ingleses a sujeira vocês não fazem ideia eu reclamo eu cheguei já a ligar oito vezes um manda para o outro um manda para o outro o que que eles estão fazendo na prefeitura mais 30 segundos então por favor gente vamos melhorar vocês querem turismo vão melhorar senão não sei não o que que vai ser obrigado nós que agradecemos José Salatier Rodrigues Pires por dois minutos boa noite a todos boa noite a mesa agradeço a oportunidade aqui eu acho salutar que a gente esteja revendo o plano diretor o mundo inteiro principalmente principalmente cidades costeiras estão revendo seus planos diretores e no mundo inteiro a gente vê alta tecnologia a gente é uma cidade de alta tecnologia de turismo a questão de turismo e adensamento basta olhar o que está acontecendo no resto do mundo em relação a lugares de turismo o adensamento é complicado principalmente se a gente não tem infraestrutura a segunda questão é a tecnologia o mundo inteiro está olhando nas cidades que são costeiras olhando para o futuro temos que olhar para os próximos 30 anos e verificar que a gente está subindo o nível do mar em torno de 8 centímetros por ano e o que vai acontecer com a própria infraestrutura de água de esgoto e das casas se você não escolher o lugar que você quer passar para os seus filhos agora daqui 30 anos você vai escolher os lugares errados dentro dessa ilha essa ilha ela não pode ser adensada essa ilha tem que tomar muito cuidado porque realmente se você olhar todos os modelos climáticos em relação a subir o nível do mar em 2050 nós teremos boa parte dessa ilha debaixo d'água todas as cidades costeiras estão planejando sua nova infraestrutura para o futuro todas pegue a Europa pegue as principais cidades e verifique os planos diretores que estão sendo mudados e nós nesse plano não estamos nem olhando para isso nem para o que vai ser o nosso futuro amanhã em relação a água esgoto saneamento básico etc e muito menos para daqui 30 anos planos diretores são norteadores de futuro eu não vejo nesse plano esse norte embora eu tenha lá as ODS fantástico só colocar objetivo de desenvolvimento sustentável não significa que eu chegarei sustentável nesses objetivos para os próximos 20 e 30 anos esse é um risco que todos nós corremos eu não quero que meus filhos netos passem o problema que muita gente vai passar por comprar terreno errado casa errada apartamento errado no lugar errado basta entrarem nos modelos tem muitos modelos se você acredita que a terra é plana realmente a água vai escorrer se você não acredita olhe e pense muito bem antes de morar em uma ilha principalmente ilhas obrigado nós agradecemos Boa noite a todos boa noite à mesa então eu sou policial militar eu trabalho numa unidade de pacificação aqui em Florianópolis que é da Vila União o coronel Araújo conhece bem porque foi ele que implementou essa comunidade lá e fez muito sucesso porque a gente conseguiu reduzir a mortalidade de homicídios da Vila União de 20 homicídios por ano para zero homicídios hoje não morre e hoje ninguém mata ninguém dentro da Vila União certo? mas o que eu vim falar para vocês aqui é sobre urbanização e sobre favelização dentro da Vila União existe uma urbanização foi construída tem rua tem quadra ela é bem dividida hoje ela tem iluminação hoje ela é hoje ela é muito bem vista dentro da comunidade a polícia vai a polícia se sente bem dentro da Vila União mas tem outras comunidades aqui que surgem muitas favelas e todo dia cresce o número de favelas absurdamente dentro de Florianópolis dentro de Florianópolis cresce assim assustadoramente vocês não tem noção do quanto barraco que sai dentro de Florianópolis e não é culpa das pessoas elas tem que morar o cara que te vende o pão o cara que te abastece o carro o cara que ganha mal ele tem que morar em algum lugar tá? assim eu estou aqui para dizer que eu acho que dentro desse plano de diretor tem que se ter uma moradia ou um pagamento de aluguel social uma moradia que seja financiada pela prefeitura ou que a pessoa consiga pagar com algum com algum valor porque assim não dá para esse cara ficar morando dentro de uma favela não dá para a polícia acabar com uma favela entendeu? as pessoas têm que ter dignidade aqui dentro e a polícia não quer entrar dentro de uma favela para matar não quer entrar dentro da favela para morrer há dois meses atrás eu perdi um colega foi difícil e tomou 11 tiros e ele morreu tá? então assim deixou uma banha deixou uma filha e eu não quero mais passar por isso eu não quero que ninguém mais morra dentro daqui por causa que mora mal ou porque não tem infraestrutura porque não tem moradia aquele cara tem necessidade não é todo favelado que que tem que vende droga tá ligado? não é todo policial que entra na favela para matar a gente tem boas políticas aqui dentro a prefeitura sabe disso o prefeito já esteve lá dentro da Vila União ele sabe pacificou a Vila União o coronel foi que implementou essa questão da pacificação então eu só tenho que agradecer aqui gostaria que esse ponto de olhar para quem tem necessidade ou para quem precisa de onde morar seja levado em consideração tá ok? muito obrigado só registrar os meus sentimentos aos seus amigos Carlos Leites antes da sua fala vou chamar os próximos quatro Marcos Aurélio número 42 Lima Fernando Bragança Pires Fernanda do Canto Carla Mourão pode falar Carlos Leite representando Sinduscom cinco minutos boa noite a todos eu sou representante do Sinduscom no conselho da cidade já no segundo mandato e sou também representante no conselho de saneamento e no conselho de habitação de interesse social e na audiência pública do Ribeirão na quarta-feira alguns assuntos que foram muitos citados aqui por exemplo a questão da habitação de interesse social no conselho de habitação de interesse social o ano passado inclusive fui relator do orçamento do fundo e eu não consegui relatar nada porque não tinha verba para relatar eu comentei isso na quarta-feira e já combinamos hoje inclusive reforçado com a vereadora Frânio com a vereadora Carla e em cima do que as vereadoras do coletivo falaram lá nessa questão nós temos que realmente achar uma solução para isso achar não dá para cobrar da prefeitura que faça porque não tem verba hoje se for olhar lá no orçamento não tem verba então nós temos que achar uma solução para esse problema e o momento é muito propício da mesma maneira que alguns anos atrás as discussões aqui em Florianópolis estavam muito centradas na questão ambiental eu entendo que nesse momento a grande discussão será em cima da questão da habitação de interesse social aqui na nossa cidade não tenho dúvida e me coloco à disposição enquanto membro do conselho da cidade enquanto engenheiro enquanto diretor de desenvolvimento do Sinduscom para junto construirmos uma solução para esse problema e o nosso prazo embora possa ser para alguns exíguos na realidade eu diria que esse prazo já vem correndo há muito tempo há pelo menos 14, 15, 20 anos então na realidade acho que está chegando o momento de nós partirmos para as acabativas em relação a essa questão da habitação de interesse social além disso aqui se falou muito na questão das AVLs na questão que a APP não é zoneamento se falou que a AVL em cima de área privada a AVL em cima áreas de AVL lá de Jurerê isso é outro ponto que também tem que ser observado tem muita coisa errada na 482 não tem dúvida e o que nós temos que fazer é nos debruçar em cima do conteúdo que está sendo discutido e tentarmos achar uma solução até o final das audiências públicas até o final da consulta pública e mesmo durante o processo de discussão na Câmara de Vereadores existe uma vontade de fazer esse processo ser rápido mas acho que o mais importante é fazer rápido e bem feito e tem uma notícia muito alviçareira ontem na reunião do Conselho de Saneamento pela primeira vez nesses anos todos apareceu finalmente algo inusitado o Conselho da Cidade o Conselho de Saneamento e o Condema o Conselho do Meio Ambiente vão trabalhar juntos na política municipal de saneamento a minuta que foi apresentada ontem para o Conselho de Saneamento me deixou muito feliz porque o que acontece discute-se questões de construção aqui discute-se questões de saneamento lá habitação de interesse social ali e não havia uma unicidade um foro de discussão organizado e essa minuta que foi apresentada ontem me deixou muito satisfeito finalmente nós vamos poder começar a trabalhar de uma maneira integrada sobre essa questão do porquê nós chegamos aqui que tem sido falado hoje foi falado lá no Ribeirão eu vejo da seguinte maneira graças ao fato de nós sermos uma democracia com seus pesos e contrapesos isso uma estrutura poder legislativo poder executivo poder judiciário graças a esse essa estrutura democrática é que nós estamos aqui se tentou fazer alguma coisa no passado mas os pesos e contrapesos da nossa democracia nos trouxeram aqui não tem dúvida que pessoas motivaram isso mas graças a essa democracia nós chegamos aqui muito obrigado e boa noite nós que agradecemos Marcos Aurélio por dois minutos boa noite as autoridades que a gente se encontra e que compõe a mesa boa noite a todos e a todas é a primeira vez que eu sou aqui eu vim aqui para comunicar sobre a questão da rua Papacoara ali que ela eu fiz um APL em 2002 2012 para a extensão da rua Papacoara e até então nesse momento não foi feita a extensão dessa rua legalização para botar água esgoto luz e assim por diante e também fica sempre ali alagando esgoto ao céu aberto para melhorar também essa infraestrutura também a questão da rua Goiaba também ali tem criança passando pessoas que caminham ali e ali não tem nenhuma calçada para a segurança daquelas pessoas e hoje nós estamos vindo aqui na Vagem Grande ali fizeram a modificação da duplicação e quando fizeram aquela via ali ficou uma via só então ali tem um tempo de período assim no verão fica ali muito carro ali e dá acidente ali então horário de pico ali dá esse transtorno todo então eu queria trazer isso aqui para vocês para melhorar todos já falaram também sobre a questão de infraestrutura urbanização também questões também de ruas casas para ver melhor isso aí agradeço a todos nós que agradecemos Lima Fernando Bragança Pérez representando o Fórum da Cidade por cinco minutos bom quero dar minha boa noite aqui em nome da mesa toda mesa nosso topaz nosso prefeito a todos que estão aqui presentes principalmente os representantes eu quero destacar aqueles que lutaram por essa cidade voluntariamente há muitos anos eu particularmente coordenei um livro de 50 artigos com 75 autores 850 páginas que vai ficar à disposição para relatar essa história porque na minuta que saiu no ano passado dizia na justificativa que aquela minuta que foi feita um e a dois se apoiava no processo que começou em 2016 isso foi uma falácia que me revoltou tanto que eu me parti para organizar um livro que mostra a história real dessa cidade e eu quero aqui homenagear principalmente aqueles que lutaram inclusive essa audiência pública que está sendo surge existe porque se cancelou e suspendeu a audiência pública no final do ano passado eu quero colocar a esse meu destaque meus parabéns aqui porque dou horas horas infindáveis de noites e noites no gestor na época e no alto convocado também e a prefeitura que comem-se o papel constitucional que é pago por nós não cumpre aponto que os seus técnicos são obrigados a fazer uma declaração pública porque eles participaram com a 1715 virador Marquito e foram ignorados com as duas minutas posteriores feitos com a não participação dos profissionais de carreira e a segunda por problema que eu queria colocar aqui ver o representante dos com já falei isso aí para a Zena Becker a segunda oportunidade que se perdeu ali em 1715 ali estava a verdadeira revisão de um planejador traumático que foi em 6 de janeiro de 2014 na época que eu era vereador aqui uma vergonha eu quero colocar que a segunda questão foi nós perdemos a Zena Becker a oportunidade de fazer um pacto nessa cidade metade estava chegando a um acordo naquele outubro de 2017 e o senhor prefeito o ex-prefeito atual deu foi lá em TRV4 em Brasília para suspender o processo que a população e o setor empresarial juntos estava chegando a um acordo de metade pelo menos de um conselho de revisão e nós concordamos isso aqui é um frankstein esse atual plano diretor mas se perdeu a oportunidade e se arrastou até hoje isso então eu quero colocar aqui ali se perdeu a oportunidade de chegar a um pacto social e não se fez quero agradecer aqui que deu 5 minutos para o fora da cidade eu estava preocupado que iam dar 2 minutos porque o fora da cidade que eu faço para esta coordenação estou me retirando agora inclusive ele faz 20 anos ele articula várias entidades comunitárias e eu quero colocar aqui que ele não está no conselho da cidade anterior nem o atual porque não tem CNPJ e onde é que está escrito que aquelas entidades que não tem CNPJ que lutam por essa cidade não tem legitimidade então eu queria colocar aqui questionar isso também eu quero aqui dizer não vou repetir aqui mas eu quero destacar algumas belas falas do Miguel Ângelo que colocou não vou repetir a vereadora Marina a vereadora aqui Marquinhos e tantos outros que aqui falaram mas eu quero dizer o seguinte que o livro que eu organizei nós organizamos em 2013 já questionava uma retórica isso o professor aposentado da Universidade Federal desde 2015 estou aqui há 47 anos a minha filha está aqui com a idade que cheguei aqui em 74 quer dizer que todas aquelas ideias e diretrizes que eu coloco ali aquilo ali eu concordo com o Marquinhos é uma bela proposta centralidades processo de articulação é importante de compensações é bonito agora como fazer aquilo o conceito de descentralidade ele está sendo conceitualmente errado e mal utilizado vai se inverter a finalidade dele nós criticamos isso no livro nós estamos resgatando paisagens em 2013 lá nós já criticamos centralidade porque é fácil falar de descentralidade agora como fazer isso e se não garantir as condições como a co-ovelhadora colocou vai vir a ter uma coisa que se leva para a solução que os arquitetos devem de nível mundial se transformam no veneno ao contrário porque pode excluir e levar o processo de gentrificação estou colocando um ponto vou analisar os 10 pontos o professor Elcio colocou 11 falácias desse plano diretor eu já coloco mais 4 são 15 mas aqui não dá tempo obviamente de colocar agora eu queria dizer o seguinte coloquei muito bem o vereador Maio colocou por que tanta pressa por que não pegou o censo para fazer esse plano diretor um diagnóstico real que a cidade real não está colocada nas diretrizes que a minuta está disfarçada aquelas duas minutas estão em diretrizes que aquilo ali repete em todos os distritos duas páginas no final aquilo ali não tem uma cidade real com indicadores reais com capacidade de suporte que eu pergunto se você aumenta 20% em qualquer área aquilo aumenta demanda de postos de saúde demanda de de infraestrutura como um todo escola 30 segundos para encerrar então isso é óbvio então eu quero colocar também fiz parte de outra pesquisa coloco à disposição 160 páginas que entregamos a defensoria que os 51 terrenos que foram vendidos aqui onde nesta região seria a terra para poder expandir os equipamentos e a prefeitura vilmente entregou e vendeu esse terreno de terra que não tem vendido todos ainda e eu espero que a nossa precisa da universidade se coloque à disposição para colocar aquilo que foi feito de uma forma absurda antes do plano de autorrevisão vender os melhores muito obrigado Fernanda do Canto representando a associação coletivo C da Ilha por cinco minutos boa noite a todos e todas boa noite também à mesa não vou me repetir aqui sei que o adiantado da hora já estamos todos cansados então eu enquanto representante do coletivo C da Ilha que é uma organização da sociedade civil que já tem dez anos de trabalhos continuados especificamente sobre áreas protegidas em Florianópolis e arredores eu vou focar a minha fala na representação de alguns conselhos de unidades de conservação que eu estou por meio dessa entidade que é o conselho do Parque Natural Municipal do Morro da Cruz no centro e também o conselho conjunto do Monumento Natural Municipal da Galeta e do Parque Natural Municipal da Lagoa do Jacaré das Dunas do Santinho me chamou a atenção bastante uma fala do Michel Mitman na primeira reunião no Ribeirão que ele pergunta assim como retomar a mão da cidade para que cada vez mais a gente não pressione as nossas áreas ambientais então como pressionar menos as nossas áreas ambientais e aí eu listei para ser um pouco mais propositivo e não trazer só reclamações eu listei como fazer isso e é fazendo a regularização fundiária pelo plano de manejo das unidades de conservação essa regularização fundiária aqui em Canasvieiras a gente sabe que historicamente as áreas eram comunais e elas foram sendo usurpadas pelo Estado revendidas e hoje a gente tem várias áreas que mereciam ser áreas públicas que historicamente tiveram seu uso e ocupação públicos e que atualmente estão aí numa zona de limbo então o plano de manejo das unidades de conservação resolveria bastante desse embrólio esse plano de manejo ele tem que ser feito por meio de um edital sério e não um pregão na tomada de preço como se comprassemos bolachas porque nós temos 11 unidades de conservação nem todas entraram nesse pacote de criação de plano de manejo e as unidades de conservação elas são muito diversas a gente tem monumentos a gente tem restingas a gente tem parques a gente tem no nível federal reserva extrativista a gente tem diversas formas e espaços diferentes de território e muito me preocupa que as zonas alagáveis sejam possíveis de construção agora isso devia ser totalmente o contrário pensando nos mudanças climáticas na planície do Pântano do Sul em tudo que precisa que precisa ser conservado e que está sendo loteado como se fosse área construível então seguindo além desse edital para o plano de manejo a gente precisa fortalecer esses conselhos que existem que são apenas 3 representando 4 unidades municipais de conservação e precisam ser criados os outros conselhos precisa muito equipar o departamento de unidade de conservação ficar trocando o chefe do departamento trocando um bom técnico por outra boa técnica não é o que vai resolver a situação das unidades de conservação e sim chamar por meio de concursos públicos os fiscais e os membros do departamento que deveriam estar ocupando essas cadeiras em vez de ficar trocando internamente dentro dos departamentos uma coisa que só desgasta esses bons profissionais e também estresse os conselheiros e não colaborem em nada para a proteção do meio ambiente isso desmoraliza também a fiscalização infelizmente essa criação da guarda ambiental ela não tem poder de fiscalização e daí fica uma coisa que não fica nem mais para a Florã e nem para essa guarda fazer a fiscalização decente dessas áreas e precisamos cumprir então com o SNUC que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação uma lei desde 2000 está em vigor e que demanda a criação de planos de manejo a criação de conselhos também temos que continuar respondendo ao SISNAM a Política Nacional de Meio Ambiente alguém citou aqui o Código de Floresta Nacional mas a Política Nacional de Meio Ambiente onde o município representa do SISNAMA é bastante importante também e precisa ter esse compromisso de conseguir cumprir para que não se perca também essa representatividade e num nível mais local a gente tem a lei a emenda da lei orgânica que considera a natureza como sujeito de direitos isso é uma lei super avançada a gente precisa olhar mais para isso para entender que uma duna tem uma responsabilidade que você deve-se um respeito a uma duna num lugar onde não se deve jogar um dejeto de vapo-infiltração como a gente viu acontecer com o rompimento dessa estação na Lagoa da Conceição e agora retornando a mesma forma de manejo e aí imaginem com o adensamento urbano como que não ia piorar essa situação também já que a gente mostra que com a capacidade que a gente tem hoje a gente não consegue dar conta muitas vezes se duplicar fica um pouco mais difícil também então essas perguntas que já se fizeram aqui se o solo tem capacidade se se está ouvindo a universidade a gente tem aqui curso de geografia 30 segundos para encerrar ciências sociais ambientais e que diversos estudos já foram feitos a respeito e aí cadê sabe onde que está esses estudos de impacto que não estão sendo colocados em vista quando a gente fala da verticalização da cidade meramente para responder a um grupo de interessados e não vendo a natureza como um todo como ela merece obrigada nós agradecemos Carla Mourão por dois minutos bom boa noite boa noite a todos boa noite à mesa bom meu nome é Carla sou pesquisadora da UFSC trabalho com planejamento territorial já faz algum tempo desde a minha graduação eu estou no doutorado agora eu nem ia pedir a fala assim mas depois de algumas falas meio bizarras assim eu tive que lá me inscrever para poder falar eu vim do interior de São Paulo vim para trabalhar estudar aqui na ilha morar aqui e eu já trabalhei numa prefeitura no interior da cidade de Pirassununga trabalhei na secretaria do meio ambiente mas eu trabalhava ali pertinho com o prefeito e eu sei como funciona essa questão de interesses cada um tem interesse e cada um defende o seu interesse vou tirar a máscara se não vai embaçar enfim até escrevi para não me perder aqui mas a questão é a cobrança que vem de todos os lados do setor imobiliário da comunidade em cima do prefeito não, tem que gerar moradia gerar emprego eu sei muito bem convivi muito bem um tempo com o prefeito lá eu sabia como que era isso e como que ele tinha que reagir a isso mas enfim é uma coisa meio lógica não precisa de muito neurônio para entender isso é que as leis ambientais elas estão aqui aqui em Floripa no estado de Santa Catarina no mundo na verdade não é para atrapalhar ninguém ninguém quer barrar ninguém quer dizer barrar ter barra mas é questão elas foram feitas para proteger o ser humano dele mesmo é isso que tem que entender ninguém criou do nada essas leis foi sem embasamento nenhum foi com propósito para proteger o ser humano dele mesmo para proteger a vida dele e a vida das próximas gerações da comunidade os filhos os netos do prefeito dos assessores dos vereadores de todo mundo então e por sinal também que um dos dos cidadãos aqui comentou que tem muito o meio ambiente tem muita lei para cuidar dele e esquece que a gente a gente faz parte do meio ambiente então a gente não pode desconsiderar isso então o que significa não adianta querer construir tem com certeza a cidade tem que desenvolver o prefeito tem que suprir essas necessidades de todo mundo mas não adianta só crescer crescer em todos os espaços e não ter recurso para isso é isso que tem que entender tem que crescer sim mas tem que ter base para isso o que adianta construir apartamentos sendo que depois o turista não tem lugar necessidade obrigado Jane vou chamar os dois últimos é a Jane Edilce Gentil Nunes e Nilza Quiroga a Jane por dois minutos boa noite senhor prefeito boa noite boa noite a mesa boa noite a todos eu vou ser um pouco repetitiva mas é uma coisa que está nos afligindo bastante já há algum tempo e eu venho aqui solicitar a esse plano diretor que apresenta tantos problemas mas que o meu ou o nosso pode ser resolvido da maneira mais simples é não permitir comércio nas Alamedas de Jurerê nós estamos nos fundos do nosso apartamento primeiro andar com um bar que vocês não tem noção o que incomoda eu imagino senhor prefeito os seus pais que eu sei que eu conheço tendo que suportar teve um sábado que começou às duas horas da tarde parou às cinco às sete iniciou e terminou às duas da manhã não é possível as pessoas tem que ter respeito e quando a gente vai para casa depois do trabalho o que a gente quer um descanso deitar a sua cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila mas nós não temos porque termina o som e o povo continua e aí é cacacai cacacai piada e ri porque estão se divertindo então eu solicito muito que seja tirado desse plano diretor o o item o item de comércio na Alameda Alameda já está modificada tudo bem vamos lá mas não comercial 30 segundos muito obrigada uma boa noite a todos nós que agradecemos Nilza Quiroga por dois minutos boa noite boa noite a todos vou procurar ser breve não podia deixar de estar aqui hoje na luta pela luta diária da escola temos uma escola linda maravilhosa maravilhosa temos mil e cem alunos nesta escola e temos uma insegurança diária então eu tenho certeza não sei se tem pais a voz aqui deve ter mas eu tenho certeza que eu estou representando esses mil e cem pais porque a nossa insegurança todo dia que deixamos nossos filhos aqui na frente é assim gritante então assim eu peço que olhem com todo amor e carinho para a nossa escola e que mande nossos vigias de volta para a nossa escola que foram na reforma toda da escola foram transferidos para Virgílio e não voltaram ok lá também precisa sabemos das coisas que estão acontecendo nas escolas por aí como aconteceu na jovem agora há pouco como aconteceu na Santa Terezinha como aconteceu na Virgílio esta semana e cada vez aumenta mais a nossa insegurança como pais muitas vezes eu muitos pais ficam na frente da escola para ajudar inclusive os funcionários porque tem que ir lá fechar o outro portão para ficar ali a insegurança é incrível no momento que a gente vive hoje então assim encarecidamente eu peço a gente implora uns vigia um vigia ou vigia para a nossa escola não só pelos equipamentos mas eu zelo pela segurança das nossas crianças muito já pedimos já solicitamos sabemos que a escola já solicitou de várias maneiras nós pais vários pais já solicitaram já mandamos mensagem para o secretário a resposta sempre é a mesma a licitação está em andamento já foi feita a licitação estamos desde fevereiro fazendo o mesmo pedido estamos em junho já vem as férias 30 segundos ficamos imensamente felizes mil e cem famílias quando a gente enxergar os guardas aqui como hoje todos os pais oh, veio guarda eu fui até ele perguntei você não vai embora ele falou sim, vou estou aqui desde as sete da manhã mas é por causa do evento eu sou lá da passarela é só hoje fiquei triste então eu não podia perder essa oportunidade de pedir pessoalmente que olhe por nós obrigada a todos nós que agradecemos antes de passar a palavra para a mesa para os demais inclusive para o prefeito agora é importante registrar todos com o próximo passo e se as manifestações todas foram registradas não só em vídeo são duas câmeras gravando esse vídeo ele faz parte do processo de revisão ele vai para a prefeitura no site oficial do youtube isso vai ser divulgado nos próximos três dias provavelmente amanhã já deve estar lá aqui se as pessoas não estiverem vendo tem uma funcionária da FEPES registrando em ata e por escrito todas as manifestações esse documento também vai ser publicado e todas essas manifestações vão ser analisadas pela comissão multidisciplinar que tem técnicos de carreira da prefeitura não só do IPUF como da SMDU da Florã uma composição multidisciplinar essas considerações vão ser transformadas em um texto legislativo em um estudo de impacto de todas as considerações que foram concluídas então esse é o próximo passo e antes de ir para a Câmara vai para o Conselho da Cidade se manifestar após a manifestação do Conselho da Cidade com o parecer do Conselho da Cidade que vai ser protocolado a Câmara Municipal tá bom? então eu vou o secretário Maurício o secretário da Educação da Prefeitura ele pediu a palavra vou passar para ele boa noite a todos eu queria fazer um registro o vereador Renato eu acho que ele foi ao banheiro mas eu queria fazer um registro que tiveram 47 inscrições o vereador Renato foi o oitavo a falar e permanece aqui até agora eu queria registrar a presença da nossa diretora Neide diretora da escola Osmar Cunha uma escola que tem exatamente 955 crianças matriculadas registro também a fala do Clóvis pai de um aluno e presidente do Conselho quero dizer que essa escola eu estive nessa escola prefeito em 2017 uma escola que há anos precisava de uma reforma e nós na verdade fizemos uma grande transformação nessa escola hoje é só uma escola que a gente tem buscado implantar um período integral projetos de contraturno letramento digital projetos de empreendedorismo projetos de robótica espaço maker as crianças aprendendo libras então a gente está buscando melhorar a infraestrutura cada vez mais essa escola dizer que tem uma obra de arte aqui na frente do Luciano Martins que deu vida a essa escola registrar eu não sei se é mãe a professora eu entendi que é mãe né sobre o fato da segurança que é algo que tenha dado a nossa atenção o coronel Araújo Gomes tem tratado muito isso de maneira conjunta conosco e quero por final registrar a alegria de ver o nosso prefeito Topazio aqui na escola Osmar Cunha é a segunda vez ou terceira que ele vem aqui mas ele tem ido a todos os nossos espaços de creche e escola e muito então eu quero registrar essa presença essa presença do prefeito Topazio nos nossos espaços educacionais e o vereador Renato que eu acho que tinha ido ao banheiro eu fiz um registro vereador Renato tivemos 47 inscritos o senhor foi oitavo a falar como o vereador foi oitavo a falar e permanece aqui até agora e por isso que eu fiz questão de fazer esse registro eu acredito que hoje essa audiência é uma audiência que eu tenho aprendido demais e foi uma audiência bastante propositiva como todos sabem está sendo gravada e tudo isso vai ser registrado e também quero cumprimentar o vereador Dinho que é bem presente e reconhecido nesse bairro o Dinho está falando aqui fala da diretora eu já falei Dinho a Dente então desejo a todos vocês que cada vez mais valorizem aquilo que é o nosso bem mais precioso que é a educação é a única possibilidade de fazer com que uma sociedade tenha uma esperança não perspectivas possibilidades de mudar o seu futuro a partir dos sonhos que são gerados dentro de um espaço educacional muito obrigado boa noite a todos obrigado secretário agora eu passo a palavra ao prefeito municipal Dupaz Neto muito boa noite somente para agradecer a presença de todos em especial da comunidade e dos nossos vereadores o vereador Renato o vereador Marquite o vereador Dinho que estão com a gente agora nesse final agradecer os técnicos do IPUF da prefeitura e da nossa equipe multidisciplinar que tem coordenado esse trabalho e ver como a condição do nosso Carlos Alvarenga que coordenou a mesa e das outras pessoas que compõem a mesa agradecer também a nossa guarda municipal nosso bombeiro civil que está aqui nos ajudando nessa noite de hoje tem feito isso nas outras audiências cumprimento também o vereador Michael que está aí e a escola que nos cedeu em nome da nossa diretora todo o corpo de professores que está aqui hoje que nos cedeu esse espaço aqui tão bem arrumado e tão propício para isso desejando a todos um ótimo uma ótima final final de sexta-feira um bom final de semana e já convidando para quem tiver interesse na segunda-feira nós temos audiência pública no Rio Vermelho na quarta-feira nós temos audiência pública na Cachoeira e na sexta-feira nós temos audiência pública Santo Antônio de Lisboa a memória falhou e essas têm sido oportunidades muito interessantes para nós enquanto prefeitura não só ouvir sobre o plano diretor mas ouvir também outras demandas da comunidade então farei questão de participar de todas elas se não até o final como hoje mas uma boa parte e acho que isso é um exercício democrático e que nós estamos aqui crescendo enquanto cidadão muito obrigado a todos boa noite e bom final de semana só queria prefeito se me permite passar a palavra para o Jim e antes de passar a palavra vereador eu queria fazer um registro do seguinte parabenizar em seu nome a comunidade pelo exemplo de civilidade de respeito que todo mundo exerceu na hora das suas manifestações agradecer quem permaneceu até agora aqui isso é um exercício de democracia na nossa visão isso é importantíssimo para a gente dar continuidade no processo de revisão do plano diretor tá gente então parabéns agradecer a organização da FEPES a segurança através da guarda municipal secretário de segurança público tá aqui e passar o vereador para as considerações eu queria dar boa noite a todos vocês que já estamos nos finalmente mas cumprimentar pelo bom senso pela participação é assim que se constrói uma cidade com a participação de todos espero espero que toda essa discussão ela ao final das audiências públicas ela possa ser avaliada pelo conselho e depois ela vá para a câmara e na câmara a gente possa inclusive acrescentar o que a gente não vai colher durante as audiências públicas porque um plano ele tem que preparar a cidade para as pessoas senão ele não tem razão Beatriz nesse sentido vereador Renato a gente que vereador Lino vereador Marquito que estava aqui ainda há pouco vereador Maicon Costa não tem sentido a gente revisar uma 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 peça tão importante para a cidade sem a participação agora nós temos que atender como disse ali o cidadão do Papa Quara nós temos que preparar uma cidade melhor para todo mundo e nesse sentido prefeito Topazio eu inclusive tenho dado a minha contribuição dizendo que nós temos que pegar tudo que está consolidado no município pelos bairros e passar uma linha o que está consolidado porque tem muita gente querendo tem muita gente querendo regularizar água regularizar luz nós hoje não temos mais problema com apagão nem problema com falta de água isso é gente que quer o pior para a cidade agora a nossa cidade tem que se desenvolver tem que desenvolver o comércio que nós temos tem que desenvolver vereador Renato a tecnologia que hoje aponta aqui como uma outra chaminé para desenvolvimento para essa cidade e nós temos que aqui teve uma moça que falou na regularização Ana Cláudia fundiária isso é o maior é a maior mudança é o maior feito que esse plano pode fazer nessa revisão então como bem disse algumas pessoas aqui nós não temos que ter pressa nós temos até 2024 prefeito Topazio para fazer essa revisão e o senhor como é uma figura cautelosa um prefeito que tem realmente tratado dos quatro cantos da nossa ilha com muita responsabilidade com muito respeito assim como prefeito Jean eu espero que a gente possa tirar do final dessas audiências realmente um resultado que seja melhor para todos nós cidadão de Florianópolis e aqueles que ainda poderão e querem escolher Florianópolis para realizar o seu sonho boa noite obrigado a Canas Vieiras pela participação e pela civilidade na apresentação das propostas dou para encerrar então a audiência distrital do distrito de Canas Vieiras obrigado a todos obrigado a todos a todos a todos a todos ao a todos o a todos a tutti a todos a todos Obrigado.